os seus registros. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 72 do regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a falta de medicamentos imunossupressores na assistência farmacêutica do Estado e a receber, discutir e votar requerimentos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do vereador, inspetor Juninho Linhares, presidente da Câmara Municipal de Manhã-Açú, publicado no diário do Legislativo, encaminhando moção de preocupação com o cancelamento de atendimento pelo Hospital César Leite aos funcionários públicos beneficiados pelo Ipseng. O ofício do senhor Leandro do Carmo Santana, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento desta comissão, encaminhando a lista de nomeações realizadas no âmbito do último concurso público, e-mail da Câmara Municipal de Pirapetinga, publicado no diário do Legislativo, em resposta ao requerimento desta comissão, informando que o pleito será encaminhado para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social daquela casa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Ok. Então, nós passamos imediatamente a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a falta de medicamentos imunossupressores na assistência farmacêutica no Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Em primeiro lugar, nós temos a honra e a satisfação de anunciar a presença do Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, que é o secretário de Estado de Saúde, que está aqui ao nosso lado. Convidamos para tomar assento o Sr. Omar Lopes Cansado Júnior, diretor-geral do MG Transplante. Do Sr. Alexandre Martins de Lima, coordenador-geral do componente especializado do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, representando Litinquiel Fagundes dos Santos Souza, superintendente do Ministério de Saúde no Escritório de Representação de Minas Gerais. Alexandre Martins de Lima. O Sr. Marcos Faria Lasmar, médico assistente da Unidade de Transplante do Hospital Universitário de Ciências Médicas e professor. Do Sr. Maurício Silva Vitor Amaral, representante da Transvida. Convidamos também para tomar assento à mesa o companheiro e amigo Renato Ramos, Renato Barros, diretor do sindicato e um dos trabalhadores de saúde em Minas Gerais. E convidamos também com muita satisfação o Dr. Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça da 4ª Promotoria de Defesa da Saúde. Muito bem. Neste momento, eu estaria passando a palavra ao deputado Dr. Jean, que é o deputado estadual, membro titular dessa comissão, autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, mas por motivos de força maior e por impossibilidade médica de estar aqui presente, a não ser que ele cometa alguma loucura e venha sentindo dor. Nós queremos justificar a ausência do Dr. Jean nessa comissão e dizer o quanto é importante para nós discutirmos a escassez, a falta dos imunossupressores, que são medicamentos essenciais à vida de pacientes transplantados, de pacientes que precisam deste medicamento. E, dando continuidade, eu quero passar a palavra, inicialmente, ao Dr. Carlos Eduardo, nosso secretário de Estado da Saúde, para que ele possa fazer as suas considerações e, tão logo ele faça essas considerações, ele já teria me alertado de que tem uma audiência importante e ele não pode faltar a essa audiência. mas, antes disso, eu quero cumprimentá-lo, secretário. O senhor tem sido muito importante para nós na comissão de saúde. É uma comissão que a gente tem procurado de todas as maneiras mostrar de uma forma absolutamente apartidária, independente de qual partido esteja ou tenha assento algum deputado nessa mesa, nessa comissão. E a gente sabe as dificuldades que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. ainda hoje eu estive aí com a companheira Neuza lá no hospital, na Júlia Kubitschek, na parte da manhã, discutindo com a presença também do presidente da FEMIG, recém-impossado, mas presente e foi muito importante essa reunião. Então, eu acho que o que nós precisamos é disso. Nós sabemos que existe uma escassez, uma falta absoluta de recursos. O Estado, secretário, mais do que eu, o senhor sabe, o Estado, o governador do Estado, o governador Rômio Zema, ele assumiu o governo de Minas numa situação dramática na área da saúde. Eu, a princípio, fiquei até assustado e fiquei preocupado, porque nós estaríamos vendo ser empossado um governador que não teve, não tem nenhum passado político, não teve nenhuma vivência no setor público e ele, de repente, aparece a ele essa dívida enorme na área da saúde que chega quase que a cifra de 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. São praticamente dois orçamentos da Secretaria e esse dinheiro tem que ser pago, porque o que nós estamos vivendo aqui, essa precariedade, os municípios também estão vivendo e também na mesma intensidade e no mesmo sofrimento. Municípios que não têm remédio básico, municípios que têm recursos atrasados a receber na mão do Estado, saúde em casa, transporte de pacientes, municípios que hoje não têm ainda não têm nenhuma condição de poder dar o mínimo necessário aos seus pacientes. Então, nós estamos vendo aí esse esforço maior para que a gente possa tentar encontrar uma solução. Nós não podemos aqui fazer valer as questões apenas iminentemente partidárias ou de estar na situação A, situação B, de ser ou não oposição, de ser ou não situação. Nós temos que encontrar uma solução para Minas Gerais. E essa comissão, senhor secretário, o senhor sabe disso, e eu já te disse isso no primeiro contato que nós tivemos, a nossa missão aqui é tentar facilitar as coisas na área da saúde. Eu sei que o sacrifício que passa, muitas vezes, vai com um orçamento na Secretaria da Fazenda e, muitas vezes, a Secretaria não pode cumprir aquele orçamento ou pode disponibilizar de imediato e a gente tem que continuar essa pressão em cima, exatamente, de quem tem a chave do cofre na mão do governo do Estado para que possa priorizar a nossa saúde. É claro que, quando a gente vê uma obra do Estado ser paralisada, seja uma obra física, construção de uma estrada, de uma ponte, de uma obra física, a gente sabe que, às vezes, o Estado paralisa, mas isso não vai trazer tanto sofrimento quanto a paralisação de uma obra na área da saúde ou de uma ação na área da saúde. E o resultado é isso aqui. Nós vimos aí nos últimos anos pessoas morrendo na porta dos hospitais, pessoas desassistidas, a fila da judicialização, e é importante ter aqui a presença do doutor Luciano, nosso promotor público, a fila da judicialização hoje, ela está tão ou talvez maior do que a fila do SUS. Estão judicializando nós tudo, até medicamento básico, a pressão, dor de cabeça, com tratamento, e, antigamente, a judicialização recaía em cima dos medicamentos mais caros, mais difíceis de serem comprados e de serem adquiridos. Então, tudo isso eu não estou sendo redundante, porque eu sempre inicio a minha sessão mostrando a dificuldade, mas mostrando também que nós estamos procurando alternativas. E o doutor Carlos sabe quantas e quantas vezes eu ligo para ele, sábado, domingo, muitas vezes na noite, pedindo solução para um problema, recebendo ofícios aqui na comissão, informando o fechamento de hospitais em todas as regiões de Minas Gerais, a dificuldade que nós estamos vivendo, e essa angústia que a gente sente, ele também sente essa angústia, e nós estamos no mesmo barco para encontrar as soluções. Então, o senhor é muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela importância que o senhor dá a essa comissão, porque outros secretários não deram essa importância, nós tivemos que bater muitas vezes de frente mesmo, mas eu quero dizer de público da facilidade que a gente tem, da boa disponibilidade que o senhor tem com a sua equipe, muitas vezes não consegue dar vazão ou uma resposta na hora, mas sempre a gente está recebendo as informações que a gente pede e as providências que a gente pede para serem tomadas, se não são tomadas na totalidade, mas grande parte, graças a Deus, tem sido atendido e por isso programas estão sendo colocados em dia. E programas de governo passado, porque tem gente que fala, o problema não é meu não, o problema é do governo passado, vai lá cobrar, do Pimentel, vai cobrar do secretário. E eu sou responsável pelos meus programas e a secretaria tem sido muito correta nesse ponto. Não quer saber se é dívida de Pimentel ou se é dívida de outro secretário, então tem que procurar sempre saudar, negociar e saudar essas dívidas. Então, eu queria dar-lhe as boas-vindas e dizer da satisfação que nós temos em tê-lo aqui e vamos tê-lo várias vezes durante o ano nas prestações de contas e em audiências tão importantes quanto essa que o senhor tem procurado vir pessoalmente, poderia ter mandado no assessor, mas vir pessoalmente trazer as suas informações e as respostas a esse, sabe, esse momento difícil porque passa os pacientes que não têm esses medicamentos para cuidar e para poder continuar tendo direito à vida. então, com a palavra o doutor Carlos Eduardo para as suas considerações. Boa tarde, deputado Pimenta, boa tarde, membros da mesa, boa tarde a todos. Quando o deputado fala da gente vir aqui na Comissão de Saúde, eu acho que isso faz parte e é importante a gente ter essa relação tanto com a Assembleia quanto tentar esclarecer dúvidas que possam ser esclarecidas. Desde que nós assumimos a secretaria, isso eu já havia apresentado aqui, realmente a situação que nós encontramos não foi uma situação confortável. Eu acho que é importante que todos entendam assim, o Estado vem com uma crise financeira com uma crise severa, a Secretaria de Saúde sendo uma das secretarias que mais ordena valores, ou seja, lá nós precisamos efetivamente comprar as coisas, comprar serviços, que é diferente de algumas outras secretarias, com isso a gente precisava efetivamente de orçamento, de valores. A Secretaria vinha passando uma dificuldade muito grande e o que me chamou muita atenção foi que, além da dificuldade financeira, a Secretaria estava em um descrédito muito grande perante a sociedade e perante também aqueles que são os que fazem parceria com a Secretaria, que são os fornecedores, essas coisas. Para vocês terem uma ideia, a urgência, a emergência estava de uma forma muito irregular os repasses desde meados de 2017. Então, estava difícil de internar, o SAMU não estava muito bem. Isso realmente era uma realidade e isso me chamou muita atenção, porque urgência, emergência, pelo próprio nome, não dá para esperar. Uma outra coisa que eu também encontrei na Secretaria foi a dificuldade de adquirir medicamentos, que seria hoje a pauta aqui com vocês. Para vocês terem ideia, mesmo tendo dificuldade de dinheiro, quando a gente conseguia o orçamento e a gente abria um pregão, os fornecedores, eles não tinham interesse em fornecer para a Secretaria, eles nem entravam no pregão por causa que sabiam que não tinham previsão de receber o dinheiro. Então, com isso, a gente ficava muito apertado, por quê? Se eu não tenho ninguém querendo vender para mim, como eu compro, como eu disponibilizo, como eu resolvo o problema dos medicamentos? É importante lembrar, gente, que quando nós falamos de medicamentos fornecidos pelo sistema público, existem várias classes de medicamentos, medicamentos que são da União, medicamentos que a União repassa valores para o Estado comprar, e existem medicamentos que são realmente de obrigação do Estado. Esses daí, para nós, eram um maior problema, porque era nossa obrigação e a gente queria resolver. o que foi as medidas que nós fizemos, eu e a equipe fizemos na hora que nós chegamos. Priorizamos claramente financeiro para urgência, emergência e para medicamentos. Por que isso? Porque urgência, emergência não pode parar de jeito nenhum, porque não dá para esperar. E, com isso, nós fizemos uma negociação, uma negociação ampla, fazendo conta, inclusive, indo junto ao Ministério Público, e o objetivo desse, no final, foi que a gente conseguiu inserir os programas de urgência e emergência no nosso custo mensal, dentro do que nós tínhamos de financeiro. É importante lembrar, financeiro é o dinheiro que eu tenho mesmo, que eu consigo gastar todo mês. Orçamento é aquilo que a gente imaginaria que deveria ser gasto ao longo do ano, que é muito diferente, ainda mais quando a gente tem situações de crise, igual nós estamos vivendo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, com a urgência e emergência, a gente começou a repassar para a SAMU, UPA, Rede Cegonha, ProUrge, ou seja, os programas principais de urgência e emergência, o valor devido mensal todo mês. Ou seja, como nós não tínhamos condição de pagar o atrasado tudo, a gente falou o seguinte, precisa entrar dinheiro todo mês nas instituições. e todo mês a gente vem pagando isso. Abril foi um mês de transição, que a gente pagou, mas ainda não foi, assim, perfeito, mas de maio para cá, nós temos cumprido rigorosamente, o dinheiro chega da Secretaria de Fazenda e já vai diretamente para esses programas. Em março, abril, o que aconteceu? A gente começou a chamar todos os fornecedores de medicamentos para conversar com eles e falar o seguinte, olha, gente, nós precisamos fornecer, não tem jeito, são vocês que fornecem, a gente tem que tentar regularizar isso, fazer uma parceria, fazer um equilíbrio, porque a população não pode ficar sem medicamento. E aí, o que aconteceu? Foi que, em maio, nós conseguimos fazer um artifício jurídico, que chama quebra de ordem cronológica. O que é isso? A gente priorizou o pagamento dos fornecedores que tinham relação com os medicamentos de risco de vida. Isso é plenamente legal, não há nada de irregular, mas, para vocês terem ideia, isso demanda toda a estrutura de avaliação da assessoria jurídica nossa, da advocacia geral do Estado, porque eu preciso pedir isso formalmente. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso, nós chamamos novamente os fornecedores e falamos, olha, pode fornecer que vocês vão receber e que vai ser quitado conforme deve ser, tudo mais, esses que são medicamentos e risco de vida, que inclui hoje a pauta que nós estamos falando aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, para vocês terem ideia como o nosso crédito estava tão baixo que, dos 28 fornecedores que tinham relação com a Secretaria Estadual de Saúde, somente cinco aceitaram voltar a fornecer naquele momento. Ou seja, ninguém acreditava que a gente seria capaz de honrar o que a gente estava falando. Então, isso, houve a necessidade de a gente fazer o seguinte, vocês cinco querem fornecer? Então, começa a fornecer. aí eles começaram a fornecer, a gente acertou, aí no mês seguinte já foi mais um tanto, de forma que hoje nós temos somente cinco fornecedores que ainda não estão fornecendo para a gente. Mas isso, do ponto de vista prático para a Secretaria, não está trazendo mais impacto importante. Importante que a gente fale o seguinte, eu preciso ter um estoque, eu preciso ter um fornecimento regular para que eu possa vir distribuindo. Então, para mim, isso é um motivo de orgulho muito grande, a gente ter conseguido dar esse espaço. Agora, vem a parte dois, que é, efetivamente, pegar esses medicamentos e fazer com que esses medicamentos cheguem na farmácia e, mais do que chegar na farmácia, seja entregue para quem necessita desse medicamento. Isso é uma fase que aí, ela não é tão complexa contra a outra, mas também não é assim instantânea. Chegou no meu almoxarifado, já está lá. Há um tempo, há uma necessidade de haver essa distribuição dentro do que é a magnitude do Estado de Minas, que o nosso Estado é o tamanho de um país, praticamente. Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 80% de abastecimento quando eu falo dos medicamentos gerais do Estado. Tudo. quando eu cheguei, nós estávamos com 25% de abastecimento. Então, já foi um, está encrescendo, então, o caminho está mostrando que as nossas ações, elas estão surtindo efeito. em relação aos medicamentos que são os imunossupressores, que seria hoje a pauta, nós temos aqui, que a minha equipe listou, as atioprina, ciclosporina, everolimo, o que mais? cirolimo e tacrolimo. Esses medicamentos, o microfenalato, eu tenho que dar uma conferida aqui. Está também? Está. O microfenalato também, ou seja, esses medicamentos hoje, do ponto de vista de fornecimento para a Secretaria de Saúde, exceto a ciclosporina de 50, que nós estamos com 72% de abastecimento, todos eles, nós estamos com 100% de abastecimento. Ou seja, hoje nós já começamos a receber esses medicamentos, já estão, e a fase que nós temos é de descentralizar realmente. Então, uma coisa que eu queria, e nesse sentido, eu estando na Secretaria, lá na cidade administrativa, é difícil dar notícias 100% da periferia, do Estado, das farmácias, como elas estão, porque a ideia nossa é que já esteja sendo regularizado esses abastecimentos. Pode atrasar um dia ou outro, porque, às vezes, é questão de trânsito mesmo do medicamento. Mas não tem mais justificativa objetiva para a gente falar assim, não tem remédio, não vai ter, vocês entenderam? Ou seja, o remédio está comprado, o remédio está sendo descentralizado, quando eu falo remédio, esse grupo. Então, eu acho que agora é questão da gente buscar um ajuste fino dentro da distribuição dos remédios. Isso faz parte do dia a dia da Secretaria. a gente todo dia tem que estar ajustando isso aí. Tem problema de distribuição, desde carro que bate, algumas coisas assim. Mas a mensagem que eu queria passar, gente, é o seguinte, eu acho que, para mim, dentro do cenário que eu peguei hoje, como o que eu estou podendo falar aqui, é uma grande coisa. A gente sabe que não resolve o problema da saúde. longe disso, nós temos um caminho gigantesco para traçar. A saúde, ela é sempre tempestuosa, porque ela é sempre para ontem, ela está lidando com vida, e eu entendo muito bem isso, que não é à toa, eu sou médico e minha vida toda é mexer com a saúde. Mas, eu sinto hoje um orgulho muito grande da gente, enquanto secretaria, a minha equipe, o pessoal que trabalha comigo, ter conseguido dar esse passo. porque, assim, isso está mostrando que a gente está conseguindo vir catando e vir resolvendo os problemas da saúde. A ideia nossa é que, continuando do jeito que está, continuando a parte financeira do Estado do jeito que está, nós não venhamos a ter mais problemas reais de desabastecimento, a não ser que mude a situação, que volte a piorar financeiramente o Estado ou tenha alguma surpresa aí que não seja a esperada. Mas, dentro disso, eu queria deixar essa informação, porque, assim, eu preciso realmente, nossa equipe lá, a ouvidoria da secretaria, havendo problema, tem que comunicar a gente. Porque eu acho que esse ajuste fino é um ajuste que passa a ser quase individual, local de uma farmácia ou do outro, então, eu até peço, porque isso faz parte da gestão, a gente vir fazendo o aprimoramento contínuo. Mas, assim, do ponto de vista de fornecimento, hoje nós estamos praticamente, completamente abastecidos no que tange aos imunossupressores. Está bom? Obrigado. Muito bem, secretário. Uma boa notícia. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque eu vou procurar deixar, nós vamos procurar focar essa audiência no tema dela, para a gente não devagar muito. Mas eu queria saber, desses medicamentos que o senhor fala, que o senhor já tem hoje um estoque razoável, que dá para poder fazer o atendimento, a programação é para que esse medicamento possa ter o ano todo, porque não basta apenas uma compra, se comprar, as pessoas usam, cabra e viram o mesmo problema. E era o que estava acontecendo no governo passado. Ele disse que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, nós estamos com esse temor. Eu deixo para o senhor a resposta para que a gente possa sair daqui ainda mais tranquilos. Deputado, essa pergunta é muito boa, porque isso faz parte do jeito que eu penso. Eu não estou muito querendo prometer coisa que eu não cumpro, não, sabe, gente? Eu tenho dinheiro, eu já estou com os caminhos, os degraus da Secretaria de Saúde planejados até 2022. Então, assim, eu só dou um passo quando eu falo assim, eu tenho dinheiro para isso. Aí eu falo assim, eu vou lá e resolvo isso. Não adianta, angu de um dia não engorda cachorro, não, não é? É igual o senhor falou. Então, assim, eu tenho que pegar uma coisa e resolver. Então, por exemplo, da urgência à emergência, eu não consigo pagar o que está para trás. O deputado falou, a nossa dívida é gigantesca, então, não tem como a gente, mas eu estou garantindo que todo mês, continuando o financiamento do Estado, como é que está, os valores contratados da urgência à emergência, vão ser depositados o equivalente àquele mês. Isso está garantido. Do ponto de vista de medicamento, a ideia nossa é investir em torno de 15 milhões de reais por mês com medicamentos. Historicamente, isso vai dar para comprar todo o item do grupo 2 e ainda vai dar para a gente fazer uma coisa que desde 2014 não é feita, que é começar a repassar para os municípios algum valor. isso para nós já está dimensionado. A gente pôs um pouco de gordura, porque se der os 15 milhões, eu arco os 15 milhões, mas normalmente é 12 milhões, então, eu já estou com um pouquinho de gordura. O que me preocupa, e isso daí, eu não tenho gestão, é quando a gente fala de judicialização da saúde. A judicialização da saúde, ela tem um impacto muito grande, porque efetivamente são valores financeiros que saem da saúde e que eu, enquanto secretário, acabo não tendo gestão. Se algum juiz manda eu pagar alguma coisa, eu tenho que pagar, até mesmo porque se nós não pagarmos, é tirado das nossas contas. Ano passado, o valor que foi somado na judicialização da saúde foram 394 milhões de reais. se a gente dividir por 12, daria algo superior a 30 milhões de reais por mês. Ou seja, a judicialização equivaleu a dois orçamentos de medicamentos da Secretaria da Saúde. Então, isso dá para ter uma ideia da magnitude, é uma coisa que é muito dinheiro que eu não controlo. A ideia nossa é tomar várias medidas para vir baixando a judicialização. A gente entende que isso aí, a judicialização, ela é um sintoma de uma dificuldade de que a Secretaria tem. Mas, assim, por que eu estou contextualizando isso? O meu medo é a judicialização crescer muito e concorrer com os medicamentos, sabe, deputado? Mas, se não houver isso, isso está garantido. Enquanto houver o planejamento que está, que a tendência é de melhorar, não é de piorar, a gente vai ter uma estabilidade aí, passando um aperto financeiro, mas, talvez, ano que vem, já comece a melhorar um pouco. mantendo do jeito que está, nós vamos manter isso, não vai ter nada de ficar flutuando, não. Muito obrigado. Eu deixo o senhor à vontade, porque o senhor já tinha me alertado de que teria esse encontro, essa audiência com o governador, o meu Zema, sobre praticar à vontade, mas, antes, eu queria dizer o senhor o seguinte, eu tive uma boa notícia ontem, a imprensa está noticiando de que a receita de Minas Gerais cresceu em torno de 12% nesses seis anos em relação ao mesmo período do ano passado. Não sei se atingiu o que deveria atingir ou se está quem, mas, pelo menos, nós tivemos um crescimento das nossas receitas. E eu entendo de que a saúde, ela é uma das poucas pastas que tem uma receita constitucional, uma obrigação constitucional de repastas de recursos do Estado para a saúde. O Estado tem que passar 12% das suas receitas ao Estado. Se o Estado arrecada muito, ele tem que passar 12% desse muito. se arrecada pouco, são 12% desse pouco. E não era, e ainda, infelizmente, secretário, não é o que está ocorrendo. Eles fazem, de uma maneira muito triste, um corte linear no orçamento. Fala, olha, nós vamos passar R$ 100 milhões. Do muito, do pouco, é R$ 100 milhões. E, um valor, estou chutando esse valor de R$ 100 milhões. E deveria estar passando 12%. Então, nós vamos continuar, só pode ter certeza de que aqui, nessa comissão, nós vamos continuar cobrando os repasses constitucionais, nós vamos continuar cobrando que o governo do Estado, ele faça, na área da saúde, o mesmo acordo que foi feito com as prefeituras municipais, na área do repasse do IPVA, do ICMS, do transporte escolar, aqueles repasses normais, que estavam atrasados ainda, e o governo fez um compromisso de repassar, começando agora no mês de janeiro. E a informação que eu tenho, que eles vão antecipar para o mês de novembro, aquela recomposição das receitas municipais, que é essa dívida. E fez isso, e não há nenhuma palavra ainda do governo sobre esse acordo também na área da saúde. O que eu vi, o que nós ouvimos, é que o governo teria prometido de que, se houvesse um encontro de contas com o governo federal, com os recursos da Lei Candi, os 135 bilhões que o Estado tem a receber na mão do governo federal, seria descontada a dívida que também Minas tem com o governo, e haveria o repasse aos estados e municípios da Lei Candi. Essa é a mesma ladainha do governo passado. o Estado não pode se prender a esse fato, mesmo porque o governo federal, a gente sabe que o governo federal também está em déficit, ele não tem dinheiro sobrando para poder pagar, se dá o luxo de pagar Minas Gerais, no encontro de contas sobraria uma despesa para o governo federal de 45 bilhões. Seria o melhor das maravilhas para Minas Gerais. Então, nós temos que procurar o pé no chão, se isso vier a acontecer, é ótimo, mas eu não acredito que isso aconteça de uma maneira tão imediata, mesmo porque na Carta de Minas, os senhores viram aí que a Assembleia preparou junto com o governador Zema, nós propusemos ao governo federal, foi entregue na mão do ministro, do todo poderoso ministro Gilmar Mendes, e os representantes da Advocacia Geral da União, simplesmente falaram assim, não, a União não reconhece essa dívida com Minas Gerais. E aí? Nós ficamos havendo aviços. Então, não vamos contar com esse fato, não. O que nós temos que contar é que realmente o governo tem que melhorar suas receitas, fazer um processo de transformação, o Zema vai ter que se superar para que ele possa trazer uma tranquilidade. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer ao longo dos anos. mas eu espero que o senhor possa ter nas suas mãos um pouco mais de recurso, porque eu estou sentindo que o senhor é um homem correto, é um homem sério, é um homem de palavra, e é um homem que tem experiência, está vindo para o setor público com a experiência de ter administrado sua vida particular e se deu muito bem na sua vida particular, sempre voltado na área da saúde, não estou falando a vida pessoal do secretário, não, como gestor de saúde, como gestor de saúde. Então, isso é muito importante. O senhor pode contar conosco, eu falo isso em qualquer situação, se o governo do Estado mandar para cá o projeto e tiver que ser votado os projetos e se os projetos forem aprovados na venda de estatais que a gente está aí, o senhor pode ter certeza de que a parte da saúde vai estar contida e o senhor vai receber esses recursos. Nós não vamos dar simplesmente um cheque em branco para o governador, não. Pelo menos um pouquinho na área da saúde, nós vamos lutar para isso. Então, governador, muito obrigado pela sua presença, sinta-se à vontade e eu espero que dentro de o menor espaço possível eu só possa retornar aqui novamente que é sempre um prazer para a Comissão de Saúde. Eu vou pedir licença, gente, porque eu tenho que voltar para a cidade administrativa, mas eu agradeço o apoio nos dois sentidos, deputado. É o apoio de realmente estar dando oportunidade aqui para a gente estar expondo o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, a gente fica muito trancado na Secretaria de Saúde e às vezes esquece que também comunicar é importante. E outra coisa é o apoio que buscar a melhoria da saúde. Eu acho que o governador está fazendo um trabalho muito bem feito, a gente tinha um déficit orçado de 15 bilhões, ou seja, a gente tem que zerar esse déficit para poder começar a sobrar alguma coisa. Então, quando a gente fala de aumento de receita, redução de despesa, quer dizer que a gente está confluindo para aquele equilíbrio que a partir do qual a gente vai conseguir sobrar alguma coisa. Eu queria agradecer, então, estou lá na Secretaria, a gente pode ter certeza que eu estou tentando fazer uma coisa bem feita. Às vezes, a gente pode ser até mal interpretado, que o resultado às vezes não chega na velocidade que todos gostaríamos, inclusive eu, mas o trabalho está sendo muito sério e está sendo bem feito. Eu vou abrir essa sessão, gente, porque nós temos um... Perfeitamente, eu quero só que o senhor entenda que a gente tem um... Eu ia reservar a fala dos senhores, mas na área final, depois de ouvir todo mundo. Mas eu vou abrir com a quiescência de vocês, eu abro apenas essa sessão para o senhor. Perfeito. A gente vai... Vai buscar o de energia na farmácia. A gente vai, precisa de essa condução, chega lá no termo de energia. Certo? Aí, vai no outro dia e vai ver que o mundo... Quando a gente... Hoje, o outro mundo está... O outro mundo está o medicamento. Chego lá, ele marca lá no dia... Hoje é... Hoje é... eu estou desempregado. Estou desempregado. Estou... Estou desempregado. Estou fiz a cirurgia com o coelho. Estou afastado. Estou... Estou... Estou na minha terra. Semana que vem, eu queria ser. A gente fez isso, que eu queria ser comigo. Vai continuar o ano. Estou fazendo isso até aqui. Entendeu? Aí, eu queria ser, 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 o nosso evento é o seguinte. Se teria jeito, entendeu? Que o dia... A programação, quando a gente for buscar a dedicação, realmente o dedicação está lá. Está reservada para vocês, é isso? Não, o seu direito. A dedicação, o seu direito, o seu direito. O seu direito, o seu direito, Gente, vamos... Deixa eu só entender para poder... Vamos escutar o secretário responder a sua pergunta. Só entender para poder responder. O senhor está sugerindo que o agendado esteja separado. E isso, isso é ótimo. Isso é ótimo, assim. Nós vamos passar para o pessoal da farmácia, inclusive, ver, assim, que, na hora que a gente fala isso, a gente já está falando de superintendência, que é a parte descentralizada. Eu concordo com o senhor. Isso é um avanço. Na verdade, assim, nós estamos com vários projetos que não dá para falar quando eles vão ser executados, mas a ideia nossa, inclusive, o que é de consumo regular, a gente chegar a ponto de descentralizar ou para o APS ou mandar entregar em casa de uma vez, sabe? Porque eu não quero ficar com o estoque nem na farmácia descentralizada, nem na farmácia central. Eu quero que o representante já envie direto para quem vai usar. É para o futuro, não é? Enquanto não tem esse futuro, vamos tentar isso sim. Eu vou anotar aqui e a gente vai tentar resolver. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Marcos Faria Lasmar, médico assistente da unidade de transplante do Hospital Universitário de Ciências Médicas e professor daquela faculdade. Pois não, Marcos? Prazer, deputado. Era até importante o secretário escutar. A gente, do ponto de vista médico transplantador, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a instituição que a gente trabalha, com a central, que é o MG Transplante, e com o paciente. Do ponto de vista médico, uma coisa é bem clara para a gente. Eu não vou deixar o paciente sem remédio. Está certo? Isso a gente já conversou com a promotoria de saúde. na ausência de remédio, esse paciente vai ser internado e vários deles foram internados exclusivamente para tomar remédio. E, como o secretário numerou aí, nós temos umas opções hoje de seis medicamentos no transplante. Três são medicamentos mais antigos, que os transplantados de mais tempo de transplante tomam. Outros três são medicamentos mais recentes e mais caros. O que mais faltou foram os medicamentos antigos. E o que aconteceu? A gente tirou os antigos e deu os novos mais caros. Então, o governo precisa entender que ele precisa de fazer conta. Tacrolimus, gente, custa R$ 2.000 por mês. Ciclostorina custa R$ 450. Se eu não tenho ciclostorina, eu vou dar Tacrolimus. Eu vou dar o que tem na farmácia. Está certo? Então, se não fizer uma conta, se não fizer uma avaliação de estoque, nós vamos ficar nesse jogo de troca de medicamento toda hora. E troca de medicamento, o transplantado sabe ou aumenta a incidência de ter rejeição, ele vai internar, ele aumenta a chance de perder o órgão. Está certo? Então, tem um ano que a gente teve esse problema. Realmente, o secretário tem razão, no último mês normalizou. Mas, durante esse um ano, o que aconteceu? A gente pode imaginar como médico, como paciente, que o governo economizou. Ele não economizou. Provavelmente, ele gastou mais do que deveria ter gasto. Porque vários medicamentos foram trocados e foram trocados principalmente para Tacrolimus e Micofenolato, porque os menos que faltaram são bem mais caros do que os outros. Então, faltar um remédio na secretaria significa, eu como médico, eu vou trocar o remédio. faltou outro, eu vou trocar e eu vou ficar tocando. Não tem, não tem o interno. A não ser que, em determinado momento, o governo vire e fale, não queremos mais programas de transplante no país, não vamos fornecer mais. O Brasil é o principal centro de transplante no mundo. É o único país que fornece medicamentos para os pacientes até a morte dele. No Canadá e nos Estados Unidos, depois de três anos de transplante, quem compra o remédicamento é o próprio paciente. É a principal causa de rim de volta para a diáloga. Ele não dá conta de comprar, o governo não vai pagar e volta para a diáloga. Então, se o governo que a gente quer, e eu acho que tem toda a razão, deputado, a pergunta que você fez, do ponto de vista médico e do ponto de vista dos pacientes, o que a gente quer é perspectiva. Não tenho remédio, vem aqui e fala não tenho, não vai ter, não faça transplante porque eu não vou ter como dar remédio. O que não pode é eu ficar a minha instituição, as instituições que fazem transplante, os pacientes e o médico decidindo quando que vai chegar o remédio. Está certo? Então, não tem, ou se eu vou trocar. Trocar, tem impacto. Os remédios têm muito efeito colateral. O que foi feito nesse último ano, e eu acho que até é uma sugestão se alguém tiver do governo. Cheque quantos pacientes trocaram de medicamento no último ano. Inúmeros. Eu acredito que em torno de 40% ou 50% dos pacientes mexeram nos remédios dele devido à falta. Então, o que a gente precisa do ponto de vista do transplante é perspectiva. Não tenho remédio, me avise que não tenho remédio e eu não faço transplante. O que eu não posso é ter uma responsabilidade de pegar uma mãe, doar um rim para um filho e na hora que ele sai do hospital não tem remédio para tomar. É muita responsabilidade. Como eu assumo uma responsabilidade com a família e na hora de receber alta não tem remédio? Aí o paciente fica morando no hospital durante tempos até chegar a remédio na Secretaria de Saúde. E a conta do hospital é muito mais cara do que a conta ambulatorial. Então, acreditar ao governo que no último ano não houve um gasto excessivo, com certeza houve. porque os que mais faltaram foram azoteotrina e ciclosporina, que são medicamentos mais baratos do que tacrolinos e micofenolato. E vários foram trocados de ciclosporina para tacrolinos porque não tinham medicamento na Secretaria. Então, é você multiplicar um custo do remédio cinco vezes mais. Está certo? Então, a gente precisa que as coisas estejam claras. A gente sabe da dificuldade financeira do Estado, a gente sabe da dificuldade financeira do país, mas as coisas têm que estar claras por o que eu posso fazer, o que a promotoria pode fazer, o que você, deputado, pode fazer, o que a Central MG Transplante pode fazer. Está certo? Não tenho, não posso fazer. Eu não posso continuar um programa de transplante sem perspectiva. Isso é irresponsabilidade da instituição, isso é irresponsabilidade do médico. Está certo? Isso não pode acontecer. Eu não posso fazer um transplante da dor viva que na alta não há remédio para ele. Está certo? Essa discussão nós temos todo dia no centro. Até onde nós vamos? Está certo? Até onde nós vamos? Porque vai chegar um determinado momento que nós vamos chegar e falar assim, olha, para o meu centro, assumir essa responsabilidade de transplantar e não ter remédio, não dá. Pode ser que para um outro centro dê, pode ser que para o outro, cada um tenha a sua opinião. está certo? Então, sugiro até a comissão, é uma sugestão, avalie quantos pacientes trocaram de imunosupressor no último ano. Vê o impacto do custo disso. Qual foi o impacto que as instituições tiveram mantendo os pacientes internados para tomar remédio? Está certo? Porque dá a sensação, assim, eu não tenho dinheiro, mas alguém está pagando a conta. E a gente sabe que alguns remédios é de responsabilidade da Secretaria do Sado, outros são de governo federal, está certo? Há uma divisão, não sei como é que isso funciona particularmente, mas alguém está pagando a conta. Ou o paciente está passando, pagando, está comprando, ou o hospital está internando e está pagando, está certo? Ou o governo federal está pagando, alguém está pagando. Nós não vamos ter coragem de tirar os remédios dele, porque se eles tiraram o remédio, eles sabem que eles vão voltar para a diálise. Volta para a diálise e alguns voltaram, a conta fica mais cara ainda, porque a hemodiálise é mais cara que a transplante. O suga é nítido na literatura. A hemodiálise é mais cara que a transplante. Está certo? Então, a gente tem que cobrar, isso que a pergunta que você fez foi mais importante, deputado, qual é a perspectiva? Se não há perspectiva, os órgãos que estão nesse processo têm que ser pontuados para eles e eles tomarem as devidas providências até onde devem continuar. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Bom, também o doutor Luciano Moreira de Oliveira, nosso promotor de justiça, tem uma audiência marcada às 16 horas, então, por isso, eu vou passar imediatamente a palavra ao doutor Luciano, e anunciar aqui também a presença do companheiro Ederson, representando aqui o Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Assembleia Legislativa ao Ministério Público, não é a minha pessoa, para que o Ministério Público esteja aqui, na pessoa do deputado Carlos Pimenta, eu cumprimento todos os presentes na mesa e do auditório, e a minha presença aqui, a minha fala é muito singela e muito rápida. O meu objetivo está aqui, primeiro, para me apresentar à Comissão de Saúde, aos demais presentes, que são atores relevantes aqui da área da saúde, aos usuários, sobretudo. Eu sou promotor de justiça, recém-promovido para a capital, estou atuando diretamente na área de assistência farmacêutica, assumi essas atribuições na semana passada, já trabalhei na promotoria de saúde como servidor, com a própria doutora Joseli, que era quem estava convidada, é uma área pela qual tenho um grande apreço, total disponibilidade para atender o cidadão, então o meu objetivo de estar aqui é realmente que os senhores me conheçam, saibam que as portas da promotoria de justiça estão abertas, a disponibilidade para o diálogo com a Assembleia Legislativa, com a gestão, ela é permanente, o Ministério Público reconhece a autonomia da gestão, as competências do Legislativo e tal, mas se posta de uma forma independente em relação a essas instituições, sempre com a disponibilidade para negociação, para o diálogo, mas utilizando as ferramentas que estão à disposição para fazer valer os direitos dos usuários. Então, vamos negociar sempre que possível, reconhecendo as dificuldades financeiras do Estado, mas pontuando, quando necessário, aquilo que tiver que ser pontuado, e não abrindo mão do recurso judicial, se assim for. sei das dificuldades, sei dos problemas que envolvem a judicialização, mas a literatura aponta, e a literatura, eu digo, até comparada, que onde a política pública funciona mal, nós temos mais judicialização. judicialização. Então, sei, todo mundo vai ter uma notícia de algum caso, de alguma judicialização que foi indevida, sei da influência da indústria farmacêutica e tal, mas é apontado, isso é noticiado pela literatura, onde a política pública funciona mal, temos mais judicialização. E, por outro lado, a judicialização, com todos os seus problemas, ela também repercute na política pública. Então, eu creio que o maior antídoto, para que a gente não tenha judicialização em excesso, como teme o secretário, que a gente tenha realmente uma desorganização da política pública e despesas que são imprevistas, é a política pública funcionar bem, é a gestão se colocar com transparência, como aconteceu até aqui, o secretário veio, atendeu o convite da Comissão de Saúde, expôs a situação, disse o que está sendo pago, o que está sendo disponibilizado para o usuário, o que está disponível na farmácia, o que está no estoque central, o que chegou lá, para que as pessoas minimamente possam se organizar e ter acesso ao seu direito. Então, realmente, a minha fala é nesse sentido, de me apresentar, de me colocar à disposição e estou aqui realmente para ouvir, para ter a informação mais atualizada, não só da gestão, mas como também de quem está sofrendo com esse problema da crise, que, no final das contas, vai apontar e vai onerar realmente ao usuário do SUS. Então, o meu objetivo aqui é realmente ouvir os senhores e saber realmente até me compadecer do sofrimento, das dificuldades que os senhores estão sofrendo no dia a dia. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Seja bem-vindo à comissão, doutora Joseli. Ela é uma parceira muito importante, sempre foi. Eu espero que a gente possa, nós possamos nos encontrar várias outras vezes. Eu tenho dito que o Ministério Público, ele tem uma cadeira permanente aqui na Comissão de Saúde. é fundamental esse controle social, é fundamental que o Ministério Público se intere, ele se insinua nessas questões de saúde, nessas dificuldades, porque traz credibilidade e obriga, muitas vezes, a que o gestor seja o mais transparente possível e se supere em busca de problemas. Eu tive uma reunião essa semana com o doutor Jorge de Montes Claros, não sei se o senhor conhece, colega do senhor, que está fazendo um trabalho lá notável no norte de Minas todo, e nós vamos realizar uma audiência da Comissão de Saúde lá em Montes Claros. E eu não quis fazer simplesmente uma reunião lá em Montes Claros para poder vir lamúrias e solicitações e ver as dificuldades que eu já tenho conhecimento delas. e eu propus ao doutor Jorge que a gente pudesse fazer uma reunião em que nós vamos tentar dissecar essa rede de urgência e emergência lá na região do norte de Minas. É uma região complicada, difícil. Você tem Montes Claros como cidade central e, ao entorno de Montes Claros, nós temos municípios de 600 quilômetros, que, às vezes, depende de ir para Montes Claros. E, nesse meio entre Montes Claros e os pequenos municípios, nós temos uma série de cidades de porte médio que teria que ter hospitais funcionando e muitas delas não têm esse hospital funcionando. A pessoa chega em uma januária, em uma cidade de 70 mil habitantes, quebra uma perna, você põe na ambulância e manda para Montes Claros. Lá não tem hemodiálise, lá não tem ortopedista trabalhando, enfim, você pode sentir o que é isso lá. E nós vamos entrar... Ele me falava assim, Carlos, agora o mais problema da questão de medicamentos e de insumos na área da saúde é o controle financeiro. E ele citou um exemplo que eu não acreditei. E, no momento, eu não acreditei. Ele falou assim, olha, um estente cardíaco medicamentoso que é colocado num paciente, um ou dois estentes colocados num paciente do SUS, vítima de uma ciência coronariana, esse pequeno dispositivo que, na verdade, é uma molinha, ela libera medicamentos, ele é mais efetivo, ele custa para o SUS 25 mil reais cada equipamento desse. E para os planos de saúde, custa 2.800 no mesmo estente. Onde é que está aí essa diferença de 2.800 para 25 mil reais? É isso que a gente tem que começar a questionar. E, coincidentemente, eu fui convidado pela Federação das Unimedes para estar amanhã quarta, quinta e sexta em Tiradentes, aqui de Minas Gerais, no município de Minas Gerais, em que vai ter um seminário para mostrar, para que a gente possa ter uma noção do que é o sistema de saúde suplementar em relação ao SUS. E as informações que eu tenho é que hoje os planos de saúde, as várias cooperativas que existem de plano de saúde, elas atendem hoje em torno de 22% da população brasileira. Então, é um volume muito grande. E outra coisa, vai estar lá presente o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, e essas cooperativas médicas, se o senhor tem um plano de saúde, vamos supor, da Unimed, e o senhor é atendido no SUS, a conta do senhor que foi atendido no SUS volta para a cooperativa. Então, mesmo que o senhor não seja atendido pela cooperativa, no momento de desespero, às vezes não acha a carteirinha, ou não tem como pedir uma autorização do plano de saúde, só pode ir para o SUS e a conta é devolvida para a cooperativa. Então, não tem nenhuma, a correlação é muito forte e o recurso sempre volta para o SUS. Então, o dinheiro do SUS, eu sei que é pouco, mas se evitar esses ralos que a gente está vendo por aí, superfaturamento de hortas, de próteses, de medicamentos, disso, daquilo, influência da indústria farmacêutica, que é um lobby terrível que vocês nem imaginam, o dinheiro vai sobrar mais e vai sobrar muito e não vai passar o sufoco que o senhor está relatando aqui assim, em fazer um transplante, gastar dinheiro público para fazer um transplante e não ter o medicamento que custa barato para poder manter aquele rinho funcionando. Então, doutor Luciano, o senhor pode ter certeza de que o senhor, o Ministério Público será sempre convidado para as nossas audiências e nós queremos uma parceria, uma parceria firme, forte, para que a gente possa, juntos, pressionar o governo do Estado para que o governo não deixe faltar os recursos do SUS. Não está deixando faltar dinheiro para outras coisas, mas para o SUS sempre falta. E isso aí traduz lá na frente como mortes em filas de hospital, falta de internação, falta de medicamento e falta da coisa pior que tem que é a esperança do povo em ter direito à sua saúde. Muito obrigado, doutor Luciano. Eu passo neste momento a palavra ao senhor Osmar Lopes Cansado Júnior, diretor-geral da MG Transplante. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer o convite da comissão, o deputado Carlos Pimenta, porque, em nome dele, também cumprimentar os outros membros da mesa e a vocês que estão aqui representando os pacientes e as instituições de classe, inclusive. Eu acho que é muito importante a gente ter esse fórum para discutir todo mundo junto. Queria dizer também que o MG Transplante está aberto a todo mundo que quiser questionar, conversar ou, às vezes, simplesmente ter notícia do que está acontecendo. Apesar que o MG Transplante não é envolvido na distribuição de medicamentos, isso é uma competência da Secretaria Estadual de Saúde, da Assistência Farmacêutica, mas a gente tem um grande apreço à causa porque, afinal de contas, nós empenhamos cada vez mais em aumentar o número de captação e de doação de órgãos e, consequentemente, aumentar o número de pacientes transplantados. Então, a gente não pode querer que aumente o número de doação, aumente o número de transplante e que os pacientes depois percam os órgãos por falta de imunospeçor. E isso pode acontecer. No caso do rim, ainda é menos grave porque o paciente que perde o rim ele volta para a diálise, ele não morre. Mas o paciente que perde um fígado ou que perde um coração ou um pulmão, ele morre porque nós não temos uma máquina de substituição. Isso a gente não quer que aconteça com ninguém, muito menos com o rim. Porque a gente sabe também que o paciente que perde o rim e volta para a diálise, ele fica muito mais imunologicamente atacado, então, é muito mais difícil depois de conseguir um outro transplante para ele. Então, nós temos que lutar para os órgãos que sejam transplantados, que eles funcionem da melhor maneira possível e ter uma sobrevida do enxerto a mais longa possível, dependendo de cada órgão. Então, assim, a gente está muito próximo também dessa questão e, por isso mesmo, nós já fizemos várias reuniões na Secretaria Estadual de Saúde, junto, inclusive, com a assistência farmacêutica que nós acompanhamos mensalmente como é que está a distribuição, porque a gente não distribui, mas a gente pode auxiliar ou pode intervir e pode tentar pedir ajuda tanto na Secretaria de Saúde quanto no Ministério da Saúde, porque, como já foi dito, algumas medicações são de competência do Ministério e outras da Secretaria, mas, até o momento, o que a gente sabe é que, até agora, a partir dos últimos meses, a assistência foi completamente restabelecida. Eu acho que o que pode acontecer com o senhor e o que pode ter acontecido é que, anteriormente, a medicação não estava 100% abastecida no Estado. Então, eventualmente, se eu chegava hoje para pegar medicação, no mês seguinte não tinha medicação. Então, a gente acredita, assim, que, como a última notícia que eu tenho da Secretaria é que hoje tem 100% de abastecimento em todas as medicações. Pode ser que não tenha chegado completamente na ponta, mas parece que também já foi resolvido. Então, como o secretário falou, se a gente tem uma expectativa de que isso vá continuar 100% abastecido ao longo dos meses, da agora para frente, então, a gente não precisa ter essa preocupação de que daqui a mês seguinte não vai ter medicação. Eu acho que o que acontecia antes é que, como não tinha todo mês, no mês seguinte podia não ter mesmo. Mas se agora, e foi o que o secretário falou, que a partir de agora vai ter a medicação todo mês, eu acho que essa angústia de não ter mês seguinte ela fica minimizada, a não ser que aconteça alguma outra coisa que está fora da nossa governabilidade. mas, assim, eu queria também cumprimentar a todos e deixar à disposição, estou vendo várias casas conhecidas, o Álvaro ali também, e que nós estamos trabalhando muito para aumentar o número de doações no Estado, e isso já está acontecendo. Esse ano, nós, felizmente, já conseguimos aumentar cerca de 30% o número de captação de órgãos. Nós vamos bater o recorde histórico do MG Transplante esse ano, com certeza, não tem dúvida disso, mas a gente precisa que os serviços estejam também aptos a continuar fazendo os Transplantes da melhor maneira possível. E nós estamos à disposição de todos para poder conversar e discutir o assunto que eu acho que essa parceria é que leva a gente para frente. Porque, como o deputado falou, o secretário também, às vezes a gente está numa situação e a gente não sabe o que está acontecendo lá na ponta. Então, a gente precisa realmente ter esses fóruns para a gente discutir e saber o que está acontecendo para ver aonde a gente pode intervir ou não, ou aonde a gente tem que chamar para a intervenção. Muito obrigado. Eu vou convidar, então, para fazer uso da palavra o senhor Alexandre Martins de Lima, que é o coordenador-geral do componente especializado do Departamento de Assistência Farmacêutica em Sumos Estratégicos, representando o superintendente do Ministério da Saúde e do Escritório de Representação em Minas Gerais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputado Carlos Pimenta, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, vindo direto lá do Ministério da Saúde. É uma grande oportunidade ter esse contato mais próximo, conhecer a realidade de vocês, o que está sendo debatido aqui. Isso é importante para a gente lá, para que, cada vez mais, a gente tenha uma noção mais adequada dessas necessidades e como planejar essas necessidades. Em nome do Ministério da Saúde, eu aproveito esse momento para nos colocar à disposição. O que a gente ouviu aqui, principalmente do secretário de Saúde, está muito alinhado com o nosso trabalho lá. No início do ano, nós encontramos uma situação irregular de abastecimento, que já vinha de algum tempo, e a gente tem trabalhado duro para regularizar essa situação. O doutor Marcos tinha comentado sobre os medicamentos que são responsabilidade da esfera federal. São justamente esses que são os mais caros. A gente é responsável por encaminhar para a Secretaria de Saúde tacrolimo, cirolimo, everolimo, os micofenolatos, todos esses estão lá sob a nossa responsabilidade. E, realmente, num trabalho bastante intenso, a partir desse mês de maio e junho, a gente conseguiu recolocar o abastecimento em regularidade, fornecendo a quantidade adequada de medicamentos, a quantidade que é solicitada pelo Estado e aprovada. Então, ainda pode haver essa necessidade de tempo para a distribuição da rede, que pode estar encontrando em alguma unidade, em outra, ainda não, porque é uma questão logística grande, como o próprio secretário disse, o Estado é grande. E, em relação à regularidade desse fornecimento, acho que é importante abordar isso também, envolvem várias questões. Envolvem a questão do recurso, a gente precisa ter o recurso para as compras, envolvem as questões administrativas, um processo de compra, dado a todas as exigências que a gente tem que cumprir para trabalhar dentro da lei, ele, muitas vezes, é demorado. Ele pode levar mais de seis meses. Então, daí a importância do planejamento, a importância da programação, para que ele seja iniciado no momento certo, para haver já a possibilidade de efetuar o pagamento de uma determinada compra, contando com o recurso naquele momento certo também. Para que tudo isso aconteça, outra coisa muito importante é a informação, é a programação. E, daí, entra a participação de todos nisso, de buscarem sempre manter isso e cobrar que as informações que são prestadas em cada serviço, o registro de cada atendimento, toda a rede, o seu funcionamento, seja registrado adequadamente para que a gente tenha a noção exata de qual é o tamanho da demanda, quanto tempo a gente tem de estoque para abastecer, para que isso sempre lá, do ponto de vista do governo federal, a gente possa planejar nossas compras, nossos estoques e enviar, no momento certo, a quantidade necessária para cada estado. Então, não me alongando muito, eu só quero dizer que a gente está sensível, essa gestão é uma gestão sensível a essas questões, a gente encontrou realmente uma situação difícil, que está sendo regularizada, sim, e ficamos alinhados e disponíveis para o que for necessário para assegurar que todo mundo consiga chegar na sua unidade de dispensação, no dia marcado, com a quantidade de medicamento que o senhor precisar. Obrigado. Muito bem. Só uma dúvida, uma curiosidade. O Estado, a União, ela tem repassado regularmente, porque me parece que a aquisição de medicamentos é uma... ela tem uma participação tripartite, não é? A parte da União, a parte do Estado e a parte dos municípios. A parte da União, ela está absolutamente em dia, tem faltado, a União tem atrasado, a União, geralmente, está mandando esses medicamentos, ou manda o recurso para comprar esses medicamentos. Como é que é esse sistema, para a gente entender um pouquinho melhor, por favor. Excelente, isso é ótimo para a gente poder esclarecer. Eu não queria me alongar muito no discurso inicial, mas, então, fica ótimo a gente poder falar sobre isso. A lógica de fornecimento de medicamentos, ela é trimestral. Então, do ponto de vista do fornecimento que vem direto do governo federal, das compras que são centralizadas, nós enviamos a cada três meses. Então, em cada trimestre, a gente solicita informações sobre a programação do trimestre seguinte, de modo que, por exemplo, no mês de junho, foi enviado o quantitativo de medicamentos, junho ou talvez até início de julho, por a gente estar nessa situação de regularização, foram enviados os medicamentos que vão assegurar os tratamentos até setembro. Do mesmo modo, neste momento, a gente já está trabalhando na programação de fim de ano, de maneira que, em setembro, a rede estadual possa estar abastecida com os medicamentos até dezembro. Estes são os medicamentos que a gente faz a compra centralizada. Além da compra centralizada, tem os medicamentos que a responsabilidade de compra é do Estado, mas o governo federal repassa o recurso para ressarcir o Estado por aquela compra. Então, a responsabilidade de financiamento também é do governo federal, mas a responsabilidade logística, pelas características de complexidade de cada medicamento, aí, nesse caso, desses medicamentos, que são pactuados, tripartite, fica a logística todinha, desde a aquisição, sob a responsabilidade da secretaria estadual. Uma vez que a secretaria estadual compra esses medicamentos e distribui, ela registra isso por APAC, que é a forma de registrar essa dispensação de medicamentos, isso entra no sistema do Ministério da Saúde, que também apura a cada três meses essa informação, faz a consolidação de dados e prepara portarias de pagamento três meses seguidos. ela divide o valor daquele trimestre por três e vai fazendo esse pagamento em três valores iguais dentro do trimestre seguinte. Nesse caso, o que acontece é assim, vamos pegar um exemplo aqui, o mês de junho, julho e agosto vai ser fechado em setembro e pago em outubro, novembro e dezembro, em três valores iguais, tudo que o Estado tiver registrado destes medicamentos de gasto no fornecimento deles. Está regular, a gente publica essa portaria a cada três meses, já com a informação do que foi apurado e o planejamento destes pagamentos. Então, agora, no mês de... foi no mês de junho, a gente publicou a portaria que está pagando julho, agosto e setembro, de acordo com os registros que a Secretaria Estadual de Saúde informou da dispensação. Não sei se foi claro. Muito bem. Eu passo a palavra ao doutor Maurício Silva Vitor Amaral, representante da Transvida. Boa tarde a todos, a todas. Em nome do deputado aqui, Carlos Pimenta, do qual está realizando essa audiência pública e pedindo o deputado do doutor Jean. Eu venho aqui em nome da Transvida, é uma entidade associativa sem fins lucrativos que agrega transplantados de órgãos e pacientes em filas de espera de transplante em Minas Gerais. É atuante em todos os estados de Minas Gerais, especialmente representando os usuários do Conselho Estadual de Saúde e também do Conselho Municipal de Belo Horizonte e nos assuntos e interesses dos pacientes. A entidade trabalha no apoio e no esclarecimento e a paciente, bem como atuar junto a órgãos públicos na preservação dos direitos dos pacientes. Atualmente, o principal problema enfrentado dos pacientes transplantados é a falta de medicamento necessário à manutenção da terapia prescrita para a manutenção de órgãos transplantados medicamentos imunossupressores. Os medicamentos imunossupressores são os usos contínuos por toda a vida e atuam evitando a rejeição do órgão recebido. Contudo, os pacientes em Minas Gerais vêm sofrendo com a falta e a descontinuidade do fornecimento desse medicamento e constante. Quase diretamente, os pacientes são confrontados com tal situação. O que coloca em risco o enxerto recebido expõe o paciente a complicações inerentes à descontinuidade do uso, sobretudo sintomas relacionados à rejeição de órgão. O que pode, inclusive, levar a órbito. Então, de fato, eu tenho lutado nessa questão dos direitos dos pacientes têm mais de quatro anos, doutor. e, desde o momento que eu estou presente nessa luta em Brasília, eu vi o desmonte que começaram a fazer o SUS, que é a PEC 241, que ali foi o marco da Seguridade Social destruindo os direitos básicos, que é a Previdência, a Saúde e o SUS. Então, o SUS está incluído nesse pacote por 20 anos, a Emenda Constitucional 95, os nossos direitos básicos de assistência farmacêutica. Então, essa audiência pública aqui, ela é para a realização, para a gente defender os nossos direitos. A gente não está aqui pedindo favor. A gente quer que o Estado cumpra o dever de direito da nossa dignidade humana de viver. Porque o Sistema Nacional de Transplante, ele é todo público. ele é um transplante maravilhoso, melhor do mundo. Então, não é possível agora, esse desmonte dessas políticas públicas pode acabar. Aqui tem médico especializado, médico que sabe o que é importante no transplante, que a pessoa que tem necessidade de fazer um transplante, porque ela levou uma deficiência de órgão. Então, ela precisa fazer um tratamento para que tenha continuidade da vida. Então, nós não podemos ficar sem esse medicamento. E o que acontece é que, a partir desse momento, 2016, houve já algumas falhas. Vinha falhando. Mas, a partir de 2019, isso ficou contínuo. O caso do Paulo, que falou junto com o secretário de Estado de Saúde, o filho dele foi internado no Hospital Ciências Médicas. Graças ao doutor Lasmar, cuidou do filho dele. Entendeu? Então, isso é sério. O Omar aqui está junto com a gente aqui fazer o plano estadual de transplante para o Estado de Minas. Está lá, junto com a gente lá. Entendeu? A gente quer fazer a mobilização e doação de órgãos, a gente quer que os transplantados tenham medicamentos, mas não pode deixar ficar sem um medicamento, porque vai acontecer a primeira audiência, a gente vai fazer sempre, porque aqui é a casa do povo, a gente acredita que os parlamentares estão dispostos de ouvir a sociedade. Aqui também tem outras entidades representativas, também tem um par, está aqui presente. Isso aqui tudo é paciente transplantado, tem equipe que a gente transplante do Hospital Evangelho de Belo Horizonte. Então, a gente veio aqui convocar essa audiência para que a gente possa sair aqui um conjunto de ações. Eu queria ver a proposta aqui, junto aqui com o senhor, aquela comissão, está dando essa liberdade, a gente está aqui se expressando, a gente criar uma comissão para fazer esse acompanhamento junto com o Estado, que a gente possa estar verificando como vai ficar essa distribuição, fazer uma comissão, assembleia, junto com os usuários, junto com as entidades, a gente possa garantir esse direito para não ficar em porta de farmácia fazendo reportagem, para a gente estar, porque o nosso psicossocial fica abalado. Entendeu? E aí eu vou deixar os demais falar, também tem direito de ter fala. Não, vai ter o momento certo para isso, vai ficar tranquilo. Muito obrigado pela sua participação. eu estou aqui em defesa dos direitos dos transplantados em nome deles. Eu só tenho a elogiar a sua postura, o trabalho que você faz. Você expressou muito bem uma pessoa transplantada, tudo passa na cabeça dela, o sofrimento que teve para até chegar naquele momento de receber um órgão, uma doação de um órgão, e depois de tudo isso se vê qual é o risco de perder todo esse trabalho. Imagina o sofrimento, não só da pessoa, da família, a revolta de todo mundo. E o que você defende é o que nós defendemos também. nos últimos quatro anos foi um sacrifício enorme aqui. Nós não tínhamos uma possibilidade de ter um secretário para conversar. Sempre mandava um representante e a gente ficava sem esse poder de argumento. Aqui a gente está vendo uma proposta diferente, mas a nossa proposta não vai ser diferente, não. Nós vamos persistir e, da mesma forma que nós estamos discutindo a questão dos imunossupressores, nós tivemos aqui esse ano três audiências sobre doenças raras, sobre medicamento. Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa há muitos anos, uma senhora de 60 anos de idade, ela é portadora de uma leucemia, não tem o medicamento, ela ficou 45 dias sem poder comprar o medicamento, sem poder receber o medicamento. O que ela ganhava lá, o salário, com as suas vantagens, não dava sequer para poder ter o medicamento durante um mês. Sofrimento, uma agonia da pessoa. Então, o secretário foi muito enfático e eu fui muito taxativo com ele. Olha, hoje está abastecido e amanhã vai estar? Queremos saber isso, é garantia. Ele falou, vai estar, estou dando a minha palavra, eu quero acreditar na palavra dele e nós vamos cobrar para que isso realmente aconteça. Eu vou passar a palavra ao companheiro Ederson Alves, representando, aliás, não era, eu vou passar para Renato, você chegou por hoje, você vai falar por hoje. Eu vou passar para Renato Barros, representando o Sindicato dos Trabalhadores da área da saúde, depois eu passo para o Ederson, mas eu vou pedir para abrir aí, a princípio, gente, seis inscrições para que vocês possam participar, se for preciso, a gente fica aqui mais tempo e nós queremos ouvir o maior número possível de pessoas. Eu só pediria que quem se interessar, a assessoria vai passar aí, é só inscrever. Pode fazer pergunta por inscrito, pode fazer pergunta pelo microfone, fica à vontade de vocês. Renato, por favor. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo deputado Carlos Pimenta, presidente dessa comissão, sendo uma deferência muito grande com o Sindicato de Saúde, que tem um papel fundamental em defesa de um sistema público de saúde, em defesa do SUS. E sempre presente aqui nessa comissão, sempre pautando importantes temas como esse que assegura aos transplantados o direito a receber o medicamento e assegurando que ele possa, inclusive, ter o direito à vida. E eu vi aqui dizendo que o Brasil é um dos países que mais realiza transplantes. É uma referência internacional e com uma responsabilidade social muito grande que a gente tem que estar louvando essa iniciativa e essa defesa que é feita pelos profissionais que estão nesse sistema. eu me lembro ainda, juntamente com o companheiro Maurício, nós estivemos acompanhando ele lá na cidade administrativa no início desse ano, quando ele foi fazer já a cobrança do governo com a falta de medicamentos. E a importância que tem essa audiência pública de estar discutindo com os detentores do Estado que tem a responsabilidade como secretário que assumiu aqui o compromisso público de estar assegurando a esses pacientes que têm o direito à vida de receber os medicamentos. Mas também eu vi e criar algumas situações que nós possamos juntamente com essa comissão se assim entender que possa estar fazendo acompanhamento no sentido da gente assegurar a esses pacientes esse recurso público além de estar assegurando o direito ao transplante dar segurança aos transplantados de receber esse medicamento assegurando a sua vida. E parabenizar mais uma vez a comissão saúde de ter pautado essa discussão. E aproveitar o momento também fazer uma cobrança pública que nós tivemos aqui aprovação nessa comissão de saúde a discussão do SAMU. E nós só precisamos também estar fazendo pautar essa discussão do SAMU. Agradecer o apoio que sempre foi dado pelo deputado Carlos Pimenta e também pelo deputado Jean em defesa do sistema único de saúde. Obrigado, Renato. Mais uma vez você traz uma importante participação na comissão de saúde e só te respondendo. O problema do SAMU é que nós recebemos aqui o pedido de realização de uma audiência pública em todas as unidades do SAMU macro regionais do norte da região do Valo do Aço do sul de Minas da região metropolitana e nós estamos querendo fazer eu estou reunindo com os deputados a princípio eu falei não, nós vamos fazer uma... Ah não, eu quero fazer a minha reunião com o pessoal lá do Valo do Aço. Imagina se a gente for fazer uma audiência pública com cada região sendo que os problemas são os mesmos. Nós estamos tentando encontrar um denominador comum e fazer uma audiência só com representantes de todas as regiões mas vai acontecer para ficar tranquilo não desiste não. E nós estamos fazendo a discussão com todos os representantes de todos os SAMU e na expectativa e eles estão ansiosos nos cobrando e nós representamos esses trabalhadores. Em setembro nós vamos realizar essa audiência pode ter certeza. Muito obrigado. Com a palavra o companheiro e amigo Ederson representando o Conselho Estadual de Saúde. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite e parabenizar o deputado Carlos Pimenta sempre atuante na defesa do sistema único de saúde principalmente em apoio aos usuários trabalhadores do sistema único de saúde. Parabenizar também amparos à Transvida Transvida hoje faz parte do Conselho Estadual de Saúde o Renato Barros também integrante através do Sindicato de Saúde no Conselho Estadual de Saúde da minha diretora. Esse é um debate que o Conselho já vem cobrando do Conselho da Secretaria Estadual de Saúde a falta de medicamento no Estado de Minas Gerais. E isso é a tenda aqui os medicamentos dos transplantados que para nós que ainda é mais de relevância ainda porque o paciente transplantado ele não pode esperar. Inclusive, se ele ficar sem o medicamento pode ter até a rejeição do órgão e pode vir a óbito se caso não tiver o medicamento nas nossas farmácias do Estado. Então, o Conselho Estadual de Saúde através da Comissão de Medicamento inclusive já pedindo a quebra da orto cronológica de pagamento por parte do Governo do Estado de Minas Gerais para fazer o pagamento dos medicamentos para que esse medicamento não venha faltar para os nossos pacientes e para a nossa população de Minas Gerais. Então, o Conselho Estadual de Saúde inclusive era a doutora Maria Regina que era responsável pela assistência farmacêutica agora o doutor Luciano que também é um ótimo promotor em defesa do Sistema Único de Saúde vamos também agora conversar com ele sobre a questão da falta de medicamento no Estado de Minas Gerais eu acho que é bom que o secretário de Saúde doutor Carlos Pimenta tenha participado das reuniões eu acho que a gente cobrar mais da gestão estadual não só a falta de medicamento mas outras questões mas agora emergencial é a falta de medicamento para os nossos pacientes porque é necessário para dar continuidade ao tratamento e principalmente da garantia do direito à vida porque nós também conselheiros estaduais de saúde também sofremos junto com os pacientes porque chega a demanda do Conselho Estadual de Saúde chega a eliminar do juiz para garantir da entrega o medicamento mesmo assim não é entregue o medicamento aos usuários então essa luta é de todos nós nós estamos na defesa dos pacientes na defesa do sistema de saúde então o controle social está atuando inclusive o meu atraso hoje doutor Carlos Pimenta que estivemos também no Ministério Público hoje na parte da manhã que o Estado de Minas Gerais não garantiu a nossa delegação na Conferência Nacional de Saúde não emitiram as passagens então nós fomos ao Ministério Público cobrar a responsabilidade do Estado de Minas Gerais porque é de suma importância a participação do controle social na Conferência Nacional de Saúde para garantia do sistema de saúde e do controle social então nós estamos fiscalizando e cobrando da gestão atual não só dessa gestão como foi dito acho que todas as gestões porque nós somos defensores do sistema de saúde defensores dos pacientes do sistema de saúde então precisamos da garantia de um sistema público de qualidade para os nossos pacientes para os nossos trabalhadores então nós estamos na luta pelo sistema público de saúde de qualidade em Minas Gerais e principalmente a ciência farmacêutica que deve ser garantida aos nossos pacientes do SUS muito obrigado obrigado Erickson muito obrigado pela sua participação desculpa com a brincadeira que você chegou por hoje eu sabia que tinha alguma coisa importante que você estava fazendo bom vamos agora então aos questionamentos eu aquele microfone ali está funcionando ele está à disposição de vocês à medida que eu for pedindo as pessoas elas podem ir ao microfone por gentileza se identifiquem eu sou fulano eu sou paciente eu represento tal instituição porque toda a nossa audiência ela está sendo gravada e isso aqui vai gerar um documento depois com a participação de vocês está bom com a palavra então o senhor Álvaro presidente da Amparas Amparos 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 pois não Álvaro senhores senhoras como vice-presidente da Amparos é a única única associação dos doadores transplantados renais em Minas nós somos mais de 20 mil transplantados ao longo da história nós não estamos falando de 450 4.500 em hemodiálise ou 780 em diálise peritonial não nós estamos falando mais de 20 mil pulverizados na população a Amparos é a única que recebe o feedback do paciente que quando ele chega fala assim eu não quero transplantar Álvaro que isso colega é porque porque eu tenho medo de não ter o remédio que vai garantir o enxerto eu vou sair da fila não faça isso o que você me garante nada como presidente da associação eu não posso garantir eu tenho esperança num secretário que fala que vai ter eu tenho seis anos de transplante cinco anos e meio que eu dializei então nós pegamos vários segmentos vários secretários estão cheios de boa intenção creio eu creio na intenção prática não vejo não vejo um plano de logística adequado não publica não tem se o tem onde está não tem visto absolutamente nada por parte do ministério bravata discurso isso sim mais prática está sendo garantido de uma forma documental de um contrato algo que nós possamos passar para o paciente não discurso esperamos que tem que tem algo concreto porque nós estamos tratando de órgão concreto o paciente renal perde o enxerto volta para a hemodiálise o cardiopata morre o do fígado morre o do pulmão morre mas nós estamos falando só de remédio não nós estamos falando de uma situação do ministério público que está desativando quantos leitos no hospital das clínicas o senhor sabe não sabe falta de informação seria isso quantos leitos vão ser desativados no ambulatório do hospital das clínicas não existe leito para nefrologia no hospital das clínicas e tem hemodiálise e faz transplante e não tem o leito de garantia isso é logística de projeto tem não tem porque desconhecimento do assento onde está ocupando não sabe onde está sentado nem com quem trata essas questões procurou alguma vez as associações uma pertinente ao assunto nunca então isso não vejo como demonstrativo de aproximação e sim de distanciamento onde é quem é esse representante do ministério da saúde não o vejo não sei quem é eu sei que existe então mostre a sua cara busque-nos busque-nos ou não sei se é plural ou singular porque só tem uma enquanto São Paulo é outra conversa né mas Minas tem a sua representatividade então eu estou só lembrando nós somos muito mais que essa ponta que se vê dos que estão fazendo hemodiálise à espera de um órgão que sistema nacional é esse de transplantes de órgãos que não tem a transparência para mostrar qual o critério de seleção tem esse sistema de transparência não vocês herdaram não me importa estão no poder há de se fazer representar-se por ele então são questões do dia a dia não é só o remédio que vai buscar na farmácia essa é a ponta da ponta do iceberg e foi essa ponta que furou o Titanic ou foi mais embaixo tem coisas muito maiores envolvidas como os laboratórios quando o senhor deputado falou que desconhecemos os laboratórios farmacêuticos que nos vendem os nossos imunossupressores não temos a competência de fabricá-los vai acabar com a insulina não vai ser mais fornecida não é isso? estou equivocado? ou não vai ter mais insulina? eu sou imunossupressor eu tenho que tomar eu sou diabético e tenho que tomar insulina mas a insulina que é fornecida a nós é de péssima qualidade é uma insulina que causa para quem entende tanto picos de picos como os de vale é um paciente constantemente oneroso quanto o ministério público paga por um transplante renal o senhor pode nos declarar? o senhor sabe? digo eu 38 mil reais quanto fica um paciente por ano para o sistema público de saúde em hemodiálise? digo eu porque o senhor não sabe 38 mil reais é questão de inteligência esse cálculo saber que transplantar é muito mais barato entre aspas do que mantê-lo na hemodiálise raciocínio lógico ou erro tático proposital onde estamos nessa conta? é mais fácil manter uma clínica de hemodiálise? não é muito mais difícil seria muito mais lógico transplantá-lo doutor Marx falou Estados Unidos quatro anos o paciente tem que ter recursos próprios para comprar seu imunossupressor sim gente outra economia outra situação de condição de trabalho de renda outro papo não podemos comparar lá tem o John Doe só sabe o que é um John Doe? não o Estado é dono do corpo aqui a família é dona eu sou doador de órgãos minha família sabe e quem não tem a família informa para quem incompetência do sistema que até hoje não descobriu uma formulação para que se informe quem é doador de órgãos lógico tem uma logística atrás disso sem dúvida mas isso facilitaria extraordinariamente minimizaria custos absurdamente então tem um engerenciamento terrível porque são brasileiros como eu incompetente nos cálculos do dinheiro público é mais fácil o que ter o medicamento do que voltar o paciente para o linho da hemodiálise é o medicamento que garante o enxerto mas o que fica pairando no ar mais clínicas de hemodiálise surgindo ou clínicas estrangeiras instituições empresas estrangeiras comprando clínicas brasileiras isso já está acontecendo sabemos da alemã que comprou 38 clínicas de hemodiálise no país e o que o ministério sabe sobre isso companheiro marcos para terminar por gentileza Álvaro Álvaro desculpa fica o silêncio que é a caixa ponte obrigado muito bem convido o senhor é Silvio de Oliveira olá Silvio o senhor tem a palavra boa tarde senhores e senhoras meu nome é Silvio de Oliveira sou transplantado há 10 meses fiquei um mês na fila me considero um sortudo por Deus graças a uma das partes da equipe que cuida muito bem de mim estar aqui presente no hospital evangélico o Álvaro falou muito bem muitas das coisas que ele falou eu não sei conversar como ele falou mas ele se expressou muito bem me representou eu queria colocar só duas pautas rapidinho para não alongar que eu também não sou muito de falar muito sobre captação de órgãos eu tenho amigos que são transplantados em Santa Catarina eles falam que o governo lá luta muito faz campanhas para captação de órgãos e tenho amigos que estão transplantados que não ficaram um mês na fila tem uns que ficou seis enquanto aqui nós temos amigos antigos que tem 20 anos esperando o órgão é assim o governo poderia lutar mais fazer mais campanha incentivar esparramar isso para ajudar a gente que é muito ruim eu estou muito satisfeito estou firme graças a Deus então lá em Santa Catarina eu sei que o foco é aqui hoje mas eu estou citando lá porque lá o governo incentiva aqui a gente podia ter mais incentivo do governo não só do governo já tem as ONGs que ajudam e tudo mas poderia o governo se virar mais para essa parte a outra parte que eu queria dizer é uma coisa simples pode ser muito simples para alguns mas para milhares que ficam naquela fila lá da farmácia mudar agora o sistema da pessoa olhar se tem medicamento e agora você tem que acionar o MGAPP e tem pessoas que ficam naquela fila que não sabem nem o que é um ABC aí eles não sabem acionar isso dificultou para muitas pessoas ou seja elas vêm de longe do interior e ficam naquela fila para saber se tem lá não tem como saber lá que muitas das vezes não tem alguém para olhar para elas entendeu é só colocar isso aí e não vou prolongar muito não que tem mais companheiros para falar eu agradeço a oportunidade está bom obrigado eu vou eu pediria que o senhor permanecesse e cuidado dez meses não vai ficar nem pular estou quase voltando a jogar futebol graças a Deus e o hospital evangélico vai devagar eu vou pedir o Omar para poder pelo menos participar do debate com você com essa questão de divulgação o Omar é o representante da MG Transplante com certeza boa tarde Silvio acho que você tocou num ponto que realmente é muito importante eu acho que a gente a nossa luta hoje é para tentar aumentar o número de campanhas eu acho que a campanha para doação de órgãos ela não pode ser uma campanha no mês de setembro que é o mês da doação em setembro ela tem que ser aumentada ela tem que ser o investimento em setembro tem que ser muito maior mas ela tem que ser contínua ao longo do ano inteiro sim isso é uma uma das vertentes que nós estamos fazendo no plano estadual novo é de traçar alguma estratégia para que a gente consiga fazer essas campanhas permanentes não estou dizendo campanha na televisão dar uma entrevista não são campanhas mesmo publicitárias campanhas que a gente possa envolver todas as áreas da sociedade não só o serviço público mas também o serviço privado sim sabe as empresas etc com certeza porque a sociedade como um todo ela usufrui do sistema como já foi falado aqui o sistema brasileiro de transplante ele é praticamente 100% SUS é o maior serviço de transplante do mundo financiado com verba pública mas a sociedade inteira ela é beneficiada disso não só o paciente do SUS mas também o paciente da saúde suplementar então a gente acha que essas campanhas toda a sociedade tem que estar envolvida nela e essa é a nossa ideia agora de tentar envolver toda a sociedade para que nós consigamos fazer uma campanha mais ampla e contínua intensificada no mês de setembro como tem que ser por causa do mês da doação e fazê-la de um modo geral o ano inteiro mesmo com relação ao tempo de esfera em fila isso realmente é muito difícil da gente estabelecer o senhor não deu sorte de ter transplantado em um mês e quem está lá há 3, 4 anos deu azar é porque isso depende de uma série de fatores inerentes tanto ao doador quanto ao receptor hoje em dia a gente não a gente sabe que não basta o paciente ter entrado na fila hoje para ser transplantado daqui a um mês mas dependendo de uma série de fatores os mais importantes são os fatores imunológicos de compatibilidade entre o doador e o receptor é por isso que alguns pacientes entram com um mês e transplanta e outros com 3, 4 anos e transplanta especialmente aqueles pacientes que são muito sensibilizados ou que já fizeram transplante ou que estavam muito tempo no hemodiades receberam muito sangue com isso eles ficam criando anticorpos contra os doadores esses pacientes realmente eles vão ficar na fila muito tempo até que apareça um doador é claro que quanto mais doador a gente tiver maior a chance desses pacientes também serem transplantados eu falo porque o tamanho do doador incentivo que eu falo porque tem pessoas que podem doar às vezes ela não doa porque ela não tem aquela orientação ela acha que doou um órgão ela vai morrer a pessoa que doou então é mais orientação mais campanha eu acho que essa parte de conscientização ela não basta ser também só para a população a população tem que ser conscientizada mas também todos os profissionais que estão envolvidos no sistema de transplante de modo geral profissionais já de saúde os políticos os governantes todo mundo tem que ser envolvido na causa eu queria aproveitar inclusive também a sua pergunta ao Omar é para saber se o senhor como presidente da MG Transplante o senhor está satisfeito com a estrutura que o senhor tem para promover uma campanha dessa natureza para captar um órgão muitas vezes distante de um local às vezes falece uma criança falece um potencial doador a MG Transplante ela está apta ela está preparada para poder exercer a atividade dela porque a coisa pior que tem deve ser você perder um órgão tem um órgão lá em São João do Paraíso ou lá em Tiaflotone às vezes o doador está aqui tem estrutura você não pode pegar esse órgão e mandar para o Correio você tem que ter um aeronave para ir lá buscar você tem que ter o médico para poder retirar o órgão então eu queria saber se o senhor pudesse falar rapidamente dois minutinhos qual a estrutura que a gente pode esperar da MG Transplante aqui em Minas Gerais a estrutura da MG Transplante realmente ela é muito precária isso já é público todo mundo sabe nós temos uma série de dificuldades não só pela estrutura de modo geral pela condição do Estado a penura a gente não consegue contratar as pessoas com a lei de responsabilidade fiscal a gente não pode contratar mais ninguém a gente não consegue completar os quadros que a gente precisa de completar para poder fazer a busca ativa de óculos para poder fazer a manutenção de doador para fazer notificação dos óbitos mas com a estrutura que a gente tem a gente consegue ainda fazer uma quantidade bem razoável em termos de transporte aéreo isso é uma das coisas que a gente não tem problema no Estado de Minas nós temos um convênio com o governo e toda vez que a gente precisa de uma aeronave desde que haja condições é claro porque às vezes não tem teto não tem aeroporto onde é que está onde é que está o problema o problema maior hoje no Estado é notificação é aquele paciente que está no hospital com suspeita de um quadro de morte cefálica que ele não é identificado pelos profissionais daquela região e não nos é notificado mas existe vamos dizer assim uma ação nesse sentido sim nós já fizemos o senhor está preparando o senhor vai qual que é o seu pensamento o que é que o senhor quer fazer o que o senhor precisa fazer do meu ponto de vista para nós para mim entre transplante doador e notificação o problema menos grave que tem a notificação isso é questão de logística não, não é porque o mais importante é a notificação porque se a gente não sabe que aquele doador existe a gente não vai atrás dele então assim o que nós estamos pensando em fazer o que nós estamos pensando e o que na minha opinião é o mais importante juntamente com as campanhas de conscientização é capacitação dos profissionais envolvidos então esse ano lá na ponta lá na ponta em todas as situações no final do ano passado e no início desse ano nós já fizemos uma série de cursos de capacitação para identificação de potencial doador e para realização do diagnóstico da amostra cefálica eu acho que isso é um dos motivos que nós conseguimos aumentar esse ano já em 30% o número de captação e nós pretendemos fazer ainda esse ano alguns cursos de capacitação para o profissional já de saúde na comunicação com as pessoas que a gente chama de curso de más notícias na verdade é um curso de comunicação em situações críticas que é ensinar para as pessoas a dar a notícia ruim ou a notícia crítica para falar para as pessoas que aquele familiar por exemplo morreu e que ela pode doar os órgãos porque a hora da doação é uma hora muito crítica é uma hora com a emoção à flor da pele uma hora muito triste e que a gente tem que pedir a doação de órgãos então a gente tem que ensinar as pessoas como é que a gente aborda essas famílias e essas famílias precisam estar orientadas elas precisam de acreditar naquele diagnóstico se elas acreditarem em tudo elas vão fazer a doação nós não estamos reinventando nós estamos exatamente isso vamos nós não vamos reinventar nós exatamente isso estamos pegando a experiência desses estados que no caso Santa Catarina e Paraná e estamos trazendo elas para Minas é isso que nós estamos fazendo muito bem vamos esse curso já está sendo licitado ele deve entrar a gente deve começar a fazer em setembro ou no máximo em outubro agora gente vamos porque peraí essa discussão paralela ela não ajuda nada a audiência não, não, eu sei é porque eu estou querendo só te dizer se você quiser fazer uma pergunta usa o microfone porque dá, nós esperamos você entendeu porque fica para mim fica difícil controlar um minuto é isso essa é uma ponta a outra ponta do deputado tem que transformar o MG Transpante em fundação como foi feito com o Hemominas se não se transformar continua debaixo da asa da FEMIG sem poder levantar voo provas contundentes o MG não tem um call center você não fala com o MG 24 horas você não tem como comunicar 24 horas isso é básico aí é o deputado que vai fazer junto com a turma a moção ou o termo político que eu não sei para ter fundação MG Transplantes perfeito a sua sugestão ela é importante nós vamos estudá-la como eu te disse nós vamos ter um momento em que nós vamos passar calma calma nós vamos passar limpo a FEMIG a FEMIG não pode continuar do jeito que está começamos a discussão hoje lá no Júlia Kubitschek e se eu pudesse dependesse da minha caneta para transformar na fundação eu falaria que agora não é uma iniciativa do poder legislativo isso tem que partir do poder executivo é esse senhor eu estou no meu sétimo mandato um pouquinho de legislação eu entendo então nós vamos nós vamos nós vamos esperar o momento certo a sua contribuição nessa sugestão ela é pertinente é importante e eu garanto a você que eu vou estudá-la mais profundamente e no momento certo nós vamos tentar levar isso adiante está certo? ok Alvaro fica tranquilo numa boa eu eu passo a palavra eu eu passo a palavra a Eximar é isso mesmo? então vem cá Eximar vai lá Eximar do Santos por gentileza boa tarde boa tarde para vocês tem mais de anos tem quatro anos meu nome é Eximar eu fiz transplante no Espírito Santo há 12 anos mas tem quatro anos que eu mudei para aqui e faço tratamento lá no hospital Felício Roxo ano passado eu fiquei sem meu medicamento que o meu foi o segundo transplante o primeiro aí fala assim perder o rim é só ir para a máquina mas não é assim eu quase morri eu fiquei sem andar eu não aguentava tirar aquele rim que eu perdi eu tive que tomar bolsas e mais bolsas de sangue e não aguentava nem fazer o hemodiálise voltei para a máquina depois que do processo todinho eu fiquei sem andar fiquei mais um ano fazendo hemodiálise e fiz o transplante de novo a minha irmã do só que as pessoas dizem assim a minha irmã acabou falecendo na doação para mim e o risco era todo meu aquilo para mim foi muito difícil também mas ano passado a minha doutora a doutora Sandra que é uma doutora muito boa especialista igual aquele médico disse aqui os meus medicamentos eu tomava ciclosporina e azatioprina não tinha eu fui no ministério público denunciei não adiantou ela pegou e teve que trocar meus medicamentos para tracolinos e microfenalato porque não tinha só que aí a gente tem que ir toda semana no médico e tudo até dar tudo certo só que eu vejo assim o que adianta muitas vezes fazer o transplante sendo que não tem medicamento disponível a gente tem que sempre tem falta tem que correr atrás aí faz uma campanha muito grande para o transplante e depois falta é isso que eu quero dizer porque muitas vezes a gente todo mundo aqui sabe quem toma esses medicamentos se ficar sem um dia se a gente tomar de manhã e à noite ficar sem tomar passa mal aí falar vai para o hospital mas não é só isso perder um órgão não é fácil igual eu perdi sofri o médico me diz não sei como você está viva mas é a misericórdia do senhor que me colocou de pé de novo eu fiz aí a gente quer sair da máquina e depois falta medicamento de novo essa luta não é só minha mas é de todos aqui que precisa desse medicamento aí eu fui no ministério público fui na delegacia fiz tudo mas não adiantou porque teve que ter o caos senão eu ia ter que ficar internada no hospital até ter medicamento que estava em falta e eu fiquei desesperada porque eu pensei meu segundo testante a minha irmã foi no meu lugar e ficar sem o rim de novo muito bem dona Nesimar espero que isso não venha a acontecer mais a partir de hoje aliás aliás o que o secretário falou está gravado o que o secretário falou é sério ele não pode chegar assim não eu garanto isso aí até 2022 porque eu escutei dele não foi não foi então isso aí nós vamos cobrar pode ficar tranquilo que eu vou eu sei cobrar com a palavra o senhor Valdir Ribeiro por gentileza boa tarde a todos boa tarde plenária meu nome é Valdir eu estou aqui representando o conselho municipal de saúde como primeiro secretário é muito importante né a gente está ouvindo a cada dia a gente está aprendendo e está também ensinando aqui está presente os meus colegas de trabalho aqui que vivem nós vivemos na mesma luta que eu sou um apaixonado pelo controle social e tudo isso não deixa de fazer parte do controle social é há bem pouco tempo nós estávamos na cidade administrativa meus amigos aí que eu estava dando uma força que eu graças a Deus agradeço muito a Deus que eu estou aí com 73 anos estou na luta e não tenho nada não tenho uma dor de cabeça agradeço mas quero estar junto na luta pelos meus amigos colegas as pessoas que estão aí necessitando desse tipo de trabalho mas eu queria dizer a vocês que há pouco tempo eu estive em Brasília e fui com o planejamento de falar sobre governar para planejar eu não concordando com aquela conversa com aquilo que estava escrito eu mudei as minhas palavras que eu acho que a gente tem que planejar para governar não adianta o senhor candidatar um governo do estado e não planejar primeiro para depois eu governar se eu for querer governar para depois planejar não adianta eu tenho que planejar o que ele vai fazer para depois ele governar eu tive esse trabalho e vou dizer a vocês acho que tudo todos os problemas as coisas que acontecem deveriam ser descobertas iniciadas tomadas providência ali no conselho de saúde que é o básico da comunidade se aquele médico o clínico tivesse as condições daquela pessoa que está ali ele fosse encaminhado pelos primeiros sintomas que por uma causa aparecesse encaminhasse para um especialista uma especialidade talvez ele estaria fora do imodiáris uma cama um sofrimento ele estivesse fora porque aí ele vai para uma especialidade poderá ser encaminhado e às vezes resolvido a maior parte das pessoas que são ficam com problema de vistas vamos dizer assim talvez seja uma pequena causa que poderia ser encaminhada nos primeiros passos da vida que é o conselho local de saúde que ali tem bons médicos falta recurso que às vezes ele marca encaminha a pessoa fica aí dois, três meses para realizar uma consulta especializada ou até mais quando ele chega a realizar essas consultas fazer as consultas ele vai com a receita para uma farmácia da unidade ali ele não encontra medicamentos difícil eu até não posso reclamar que o conselho nosso está com 95% graças a Deus de medicamento na rede todo aquele disponível para a rede está com 95% nós não podemos reclamar mas nós temos que estar trabalhando nesse assunto e estar sempre atento porque eu também não pensava que o estado estava nessas condições e estou vendo meus amigos aí que estão lutando e o estado está aí com os medicamentos faltantes que está chegando ouviu o secretário falando que agora nós ainda temos que confiar porque ele falou até 2022 ele estará com esse recurso tendo dinheiro terá vamos ver vamos agradecer a Deus pedir a Deus que seja verdade então eu não vou prolongar muito esse assunto porque tem muito talvez tem muita gente para falar mas eu queria dizer a vocês que todo tipo de trabalho administrativo governo federal ou estadual ou seja ele que for ele tem que primeiro ele tem que planejar para depois governar governar acho que é muito fácil acho que ele tem que primeiro planejar suas ações o que ele vai encontrar pela frente se vai ter dinheiro ou não ele tem que planejar para depois ele governar e não querer governar primeiro sem um planejamento acho que não resolve então é isso que eu queria dizer eu vou prorrogar muito esse assunto porque se eu for puxar eu vou puxar lá dos 10 anos de idade que eu faço controle social por uma paixão não sou remunerado não penso em emprego não penso em nada eu gosto do controle social que é a minha paixão muito obrigado muito obrigado por sua participação Michele Michele é aparecida Celeste é aparecida? ela é enfermeira diretora do Sindicato de Saúde da Nossa Montes Claros trabalha no Hospital Universidade Clemente Farias você trabalha também no SAMU? também muito bem eu acho muito importante essa audiência pública pena que o auditório estava vazio eu acho que isso é tema de estar no auditório lá fora super lotado porque eu tenho minha avó que é renal crônica ela faz diálise peritonial ela faz 4 diálises por dia ela depende de medicações isso que o colega falou da insulina é verídico a insulina ela dá picos de hipoglicemia e de hiperglicemia nesses pacientes e minha avó sofre com isso sou enfermeira e no hospital eu vejo pacientes chegando lá transplantados por falta de medicação esses pacientes tem que ser internados isso gera um gasto um ônus porque são pacientes que não precisariam estar no hospital ocupando o leito de outros pacientes de urgência e emergência já é uma falha do sistema trabalho também no SAMU e são liberadas ambulâncias para fazer resgate de pacientes para levar para o hospital pacientes transplantados ou pacientes renal crônicos e também a ambulância é liberada para fazer correção dessa glicemia capilar devido a uma falha do sistema então a gente vê uma falha muito grande do sistema que o básico não está funcionando é igual o senhor ali falou o gasto que tem lá na minha cidade de Montes Clásis isso não é diferente as pessoas vão em um único lugar buscar na Secretaria de Saúde que são essas medicações mais controladas mais caras são pessoas carentes que não tem condições de comprar essas medicações e são muito complicadas o Ministério Público não funciona devidamente como deveria funcionar para proteger esse usuário e isso a família sofre o sistema sofre então assim eu queria deixar aqui para ver o que que pode ser feito como falou também sobre a MG Transplante na minha cidade é falho é muito falho eu como profissional da área da saúde eu vejo nós temos pacientes com morte cerebral e fica lá esperando o médico o neuro reavaliar constatar e aí a demora na captação e isso perde muito tempo e acaba perdendo o órgão às vezes poderia ser vários órgãos no mesmo paciente às vezes só dá para recuperar um então você vê uma falha do sistema que o básico não está funcionando e isso gera um ônus gigantesco então assim será que é muito mais fácil gastar no hospital com esses pacientes gastar com ambulância de urgência e emergência que poderia estar resgatando outros pacientes da urgência e emergência então eu deixo aqui a minha indignação contra esse sistema falho muito obrigada muito bem Michelle Eduardo por gentileza Eduardo também de Montes Claros boa tarde a todos e a todas eu sou Eduardo de Montes Claros eu trabalho na superintendência regional de saúde no setor de farmácia de medicação de alto custo e eu também fico assim um pouco indignado com esse sistema que a gente acompanha no dia a dia ontem por exemplo eu acompanhei o velório de um rapaz de 27 anos que era o nosso paciente lá pegava a medicação ele era transplantado de coração e veio a óbito ontem e assim por sinal era pessoa amiga da minha família e eu vi o desabafo dos pais lá assim falando do estado do sistema e aquilo mexe muito com a gente e também eu queria aproveitar o momento eu sei que a gente está discutindo aqui mais sobre imunossupressores mas a gente acompanha a falta de vários medicamentos não é só imunossupressores e eu acho que o sistema para se conseguir um medicamento de alto custo ele é muito difícil para o paciente eu trabalho no setor de processo de medicação às vezes o paciente chega lá para entrar com processo de medicamentos e esse processo ele demora um prazo de 30 a 40 dias para ser analisado às vezes ele volta indeferido o paciente tem que volta às vezes por causa de um simples relatório médico que o médico não relata aquilo que tem que ser relatado o paciente tem que voltar no médico novamente dar entrada de novo nesse processo isso vai gerar mais 40 dias e o paciente está realmente grafo precisando do medicamento como é o caso dos pacientes de doença de Crohn retocolite ulcerativa que já tem um tempo que está faltando a mesalazina de 800mg o caso também das insulinas que estão em falta e medicação também oncológica que eu acho que não está incluído na lista só é incluído medicação para dor e a gente vê que todos os dias no serviço são emitidas negativas para o paciente procurar o ministério público então por que que não inclui esses medicamentos nessa lista para facilitar a vida dos pacientes porque de uma certa forma eles vão entrar na justiça até que seja deferido esse medicamento muitas vezes a justiça defere quando a gente vai entregar o paciente que liga para o paciente pegar o medicamento a gente recebe a notícia que o paciente já foi a óbito então acho que é um caso muito grave isso tem que ser revisto pelo estado muito obrigado Eduardo eu acho que você falou com propriedade você está trabalhando lá na farmácia lá do centro regional de saúde que você é o responsável pela entrega dos medicamentos aos pacientes medicamentos raros medicamentos imunossupressores eu acho que você falou algo importante grave e pode ter certeza de que a gente vai procurar a nova diretora do centro regional de saúde porque lá o governo Zema mudaram com os quatro um mês era um outro mês era outro outro mês era outro parece que agora esse mês é outro espero que a gente fique até o final porque foi um processo seletivo não foi? fica até o final porque foi um processo seletivo da mesma forma o secretário de saúde agora é que o Carlos o doutor Carlos está se firmando lá porque entrou um ficou três meses e não foi lá nenhum dia o doutor Wagner problemas de ordem pessoal uma doença que ele teve depois entrou outro no lugar era o vice aí descobriu que o vice tinha xingado o Zema na época da campanha tiraram o vice colocou esse outro aqui agora então essa falta de estabilidade é importante é difícil eu espero que porque tem que ter tem que ter continuidade tem que ter a gente sabendo em que porta a gente está batendo na época do Pimentel foi um desastre um horror entraram cinco secretário de saúde então é complicado essa questão então eu vou depois procurar a diretora nova diretora do regional lá de saúde conversar com ela porque não pode faltar pelo seu relato parece que esse rapaz lá morreu que estava transplantado no transplante cardíaco foi por falta de medicamento mas se eu não entregar vê-lo remédio todo mês não, não, tudo bem mas eu acho que não importa eu acho que a gente tem que chegar lá e apurar isso aí eu estou falando particularmente porque eu sou de Montes Claros e eu fico muito triste feliz em vê-lo aqui a Celeste aqui dando esse depoimento mas ao mesmo tempo muito triste porque Montes Claros gente ela é a capital do norte de Minas se você pegar do Bico de Minas aquele bicão lá do Triângulo para cima só tem da região norte e noroeste só Montes Claros lá no Jequitiões você não tem de Baladares de Choflotona e tal que ameniza um pouquinho para lá mas muito obrigado pela sua participação e pode ter certeza de que nós vamos apurar essa questão Maria Dias é Márcia Márcia, desculpa Márcia, Márcia Dias Márcia Dias Gonzaga secretária da Transvida boa tarde a todos eu sou a Márcia eu tenho 17 anos de transplante fiz hemodiálise por algum tempo venho acompanhando são afinal 21 anos de uso do sistema público de saúde convivendo com tudo isso que todos já falaram a questão da instabilidade da descontinuidade do fornecimento de medicamento não só para o transplante mas no nosso cárcere específico sim reiterando diversas falas aqui eu acho que o que falta muito além do dinheiro em qualquer política pública no Brasil é a falta de planejamento e a falta de comprometimento dos ocupantes de cargos públicos infelizmente sou servidora pública não no campo da saúde mas a gente vivenci ver isso de muito perto e no campo do planejamento eu queria perguntar para o representante do Ministério da Saúde ele começou ele falou um pouco mas eu queria que você aprofundasse mais desculpe eu esqueci seu nome Alexandre eu queria que você explicasse melhor como que funciona esse trâmite de informação em relação aos imunospressores que são de responsabilidade de aquisição da União em que momento se dá esse repasse dessa demanda quando é que o Estado tem que fazer esse repasse dessa demanda da quantidade do tipo de medicamento por que meio isso é feito se há alguma forma de controle público se esses dados são públicos onde que estão disponíveis para que nós pacientes possamos acompanhar isso porque quando falta medicamento você aciona o Ministério Público você aciona a Secretaria de Saúde a Farmácia de Minas mas sempre há uma terceirização da responsabilidade é tipo ah não tem porque a União não comprou não tem porque não chegou não tem porque não tem logística ok mas qual que é o papel do Estado você já falou que ele faz essa demanda mas em que momento tem que se dar isso e de que forma que se dá e de que forma que nós usuários podemos controlar isso pois não boa tarde excelente pergunta dona Márcia é importante a gente poder falar disso sim retornando um pouquinho aí e resgatando a fala ali do seu Álvaro só porque eu ainda não tinha dado nenhuma resposta a ele em relação a sua fala seu Álvaro ela é muito valiosa para mim e eu agradeço muito as suas palavras o constrangimento que o senhor me traz ele é muito importante para dar essa noção do tamanho da responsabilidade que nós temos e aí com esse comprometimento que a Márcia está falando eu preciso voltar mais imbuído ainda dessa percepção de responsabilidade que nós temos o senhor tem razão o sistema é muito complexo cada paciente é único mas ele necessita de um trabalho que é de uma equipe multidisciplinar da mesma forma o Ministério da Saúde também é composto de uma equipe assim como nós aqui na mesa estamos discutindo o assunto com várias pessoas então não necessariamente todo mundo detém todas as informações sobre um assunto nós estamos aqui falando da assistência farmacêutica de imunossupressores o assunto se expandiu para a questão do transplante em si eu acredito que é tão relevante que pode haver novas podem haver novas audiências públicas e outros representantes mais capacitados para tratar do tema com informações como as que o senhor detém podem ser convidados para participar também eu acho que isso enriquece o processo e reforça a função da audiência pública que envolve o controle social certo voltando a questão aqui da dona Márcia como que funciona está estabelecido em portarias o ministério da saúde envia um ofício circular as secretarias de saúde até o 15º dia do segundo mês de um trimestre solicitando a programação daqueles medicamentos que estão sob nossa responsabilidade a distribuição e cada secretaria tem até o fim do mês que seria o mês do meio de um trimestre como eu já expliquei para vocês a nossa programação é sempre feita por trimestres as secretarias estaduais tem até o final deste mês para encaminhar os quantitativos de cada medicamento que há de ser distribuído junto com esse quantitativo eles tem que enviar também a lista de pacientes esses dados eles não são dados sigilosos mas eles também não são publicados porque está dentro de toda uma questão operacional não haveria problema resguardada a condição de privacidade de cada paciente não haveria problema em se fornecer algum dado isso pelo menos a quantidade de pacientes e aí alguma informação que possa identificar cada paciente com localização para que haja essa possibilidade também de controle nós temos bastante cuidado com isso inclusive algumas vezes acontece de a gente receber lista com o nome de paciente que já foi a óbito com mais de uma vez o nome do mesmo paciente e aí esbarra do outro lado que eu acho que vale a pena mencionar que também envolve controle social nós estamos falando de medicamentos que são caros então se a gente distribui um medicamento inadvertidamente inadequadamente vai faltar para alguém que também vai estar precisando voltamos para a questão do planejamento e o mau uso dos recursos do dinheiro do medicamento então funciona dessa forma além desse momento de envio da lista que a gente chama de programação que é quando a gente recebe digamos o grosso do trimestre no meio do trimestre há possibilidade também de envio da complementação da mesma forma que agora a gente já vai receber a programação do trimestre seguinte que seria outubro novembro e dezembro nós já recebemos a complementação deste trimestre que é julho agosto e setembro porque para que os pacientes do uso desses medicamentos não tenham que aguardar um trimestre inteiro para começar a ter acesso ao medicamento já que o ciclo é trimestral então há essa possibilidade de complementação desde o início do trimestre até 45 dias novos pacientes que surgiram e que a secretaria tem essa informação já que já registrou atender o paciente ela já envia a complementação e a gente também faz um segundo envio dentro do trimestre que aí é um volume menor porque é só para complementar para pacientes novos e a qualquer momento se a secretaria tiver necessidade ela ainda pode solicitar uma retificação das informações que ela enviou dos quantitativos tudo isso submetido a essas análises de critérios ver se está dentro do protocolo se aquele paciente foi registrado se não há duplicidade nas listas para a gente definir a quantidade que vai ser entregue a cada secretaria estadual está atendido? muito bem bom então nós estamos chegando ao final da nossa audiência nós temos uma lista do Ministério da Saúde que compete ao Ministério dos Medicamentos o Alvaro existe a lista sim seu Alvaro a lista da Rename ela tem desculpa interrompê-lo só que eu já complemento não, não, porque eu queria para formular a pergunta aí no microfone companheiro porque senão como é que eles vão anotar aqui você vai aparecer lá o Alvaro perguntou isso é ué o Ministério da Saúde tem uma lista que compete a ele e do Estado uma lista que compete ao Estado não é isso? onde sabemos quem é de quem é peraí, peraí, peraí gente, calma, calma calma aqui tem presidente amém sim senhor de verdade sim senhor sim senhor não vou dar uma de Bolsonaro aqui não mas vamos com calma eu só pedirei que usasse o microfone pelo amor de Deus e dos nossos assessores aqui coitados senão eu não tenho que organizar não é bom? quem quiser fazer pergunta nós vamos dar aí mais uns 10 minutos para a gente poder passar o pano aí nessas questões todas é só uso o microfone só isso que eu estou pedindo ok? você também o senhor pode responder? posso responder? posso na página do ministério na página do componente especializado da assistência farmacêutica aí nesse caso eu estou falando dos medicamentos que a gente está aqui discutindo componente especializado claro perfeito? na página do componente especializado da assistência farmacêutica tem a lista de medicamentos divididos por grupos aí eu explico para vocês o grupo 1 a responsabilidade pelo financiamento é do ministério da saúde ele é dividido em grupo 1A que o ministério da saúde compra centralizadamente e entrega nas secretarias de saúde daí em diante a responsabilidade para distribuir aos municípios passa a secretarista do áudio de saúde e tem o grupo 1B que a própria secretarista do áudio de saúde foi aquele que eu expliquei já anteriormente tem a responsabilidade de fazer toda a compra distribuir e depois ela manda a conta vamos dizer assim para o ministério da saúde ressarcir além disso o grupo 2 e aí no site está separado por grupo o grupo 2 que é o grupo em que o financiamento e a distribuição é toda de responsabilidade do estado e tem ainda o grupo 3 que seria a responsabilidade do município na página do componente especializado da assistência farmacêutica está discriminado cada um desses grupos e quando o senhor clica em cada um desses grupos ele vai trazer a relação de medicamentos eu conheço esses grupos mas para que fique muito claro de quem que nós vamos cobrar porque é o jogo que faz o jogo de terceirização você tem que cobrar e dar união eu entendo essa é do estado essa dor nós tivemos 4 anos aqui não tivemos sequer uma explicação dessa aqui pergunto também o senhor primeiro que está dando uma explicação que eu estou ouvindo agora está ótimo muito obrigado você quer falar alguma coisa eu quero só complementar você é a Márcia eu sou a Márcia tal qual no site do Ministério da Saúde tem essa relação o Rename ele é público qualquer paciente pode acessar na internet e no site da Secretaria de Estado da Saúde também está lá por grupo e nominalmente de quem é a responsabilidade do financiamento da compra e da distribuição e é importante os colegas aqui pacientes que quando a gente vai cobrar a gente tem que ir munido com o maior número possível de informações para evitarmos as respostas evasivas que a gente recebe para a gente saber contrapor é só isso o medicamento ele não é um assistencialismo do Estado ele é um direito constitucional então que cada paciente que cada centro transplantador também oriente os pacientes no que diz respeito aos seus direitos muito bem Márcia muito obrigado pelas suas explicações foi uma verdadeira aula viu o senhor se identifica por favor meu nome é José Pereira um minuto eu sou eu sou pai de transplantado tá é o seguinte é é a respeito da da pessoa da pessoa não ter medicação tá ficar hospitalizado foi que a enfermeira falou certo ali que é o seguinte porque o custo fica bem maior para o Estado né e outra coisa é uma pergunta que eu ia fazer é para o promotor mas eu já tinha mas vou deixar ela aqui a pergunta é o seguinte quando falta medicação a gente vai na promotoria para poder retificar só que só que você vai só você vai receber resposta a isso daqui a 30 dias tá agora acontece o seguinte daqui a 30 dias a pessoa já está indo ela já está sem medicação entendeu faz para 30 dias uma resposta o que vai acontecer esse paciente vai morrer entendeu então é o seguinte então infelizmente eu até ia interferir na hora não interferir porque o senhor falou que que ia ser só aquela vez que o o secretário estava saindo né eu vou deixar eu vou deixar essa pergunta no ar para os senhores deputados fazerem para nós se não existe um método mais rápido para isso eu vou transmitir sua sua pergunta no dia 21 agora dia 21 também eu vou estar aqui dia 21 também então você vai conversar vivo com ele ótimo vamos ver se ele vai ficar até o final isso eu não posso garantir se não ficar eu vou interferir eu garanto que ele vem gente espera aí um pouquinho de hora agora calma calma você vai estar aqui nós vamos perguntar ele ok então tá posso encerrar perfeitamente um minuto pode ser desse jeito você vai sentar no meu lugar desse jeito aqui é senhor presidente juizado de atermação rua curitiba 632 você entra não precisa de advogado você tem que levar sua documentação você não tem que ir na promotoria para o remédio que está faltando não não é lá não é no juizado de atermação local adequado você vai ser ouvido você vai levar negativa da farmácia de minas não tem o remédio negativa na receita você junta a receita com o relatório leva três orçamentos que não são difíceis de você conseguir das três farmácias aí linhas de rede de farmácia de minas sobre a receita que você quer leva lá tem um juiz de plantão para que deixe cumpra-se e cumpria 24 horas para conceder o medicamento ótimo eu quero te convidar para você vir cá dia 21 é sério você vai sentar ao meu lado aqui o secretário vem mas isso é para todo mundo gente não não eu estou fazendo a deferência a você porque você foi de uma importância muito grande nessa nossa reunião então eu estou te convidando nós vamos falar sobre doenças raras sobre medicamentos que são muito mais complicados e estuda nessa semana porque quarta-feira que vem eu quero você aqui tá bom é sério mesmo estou te fazendo um convite pessoal combinado? combinado então tá bom vamos lá vamos ver lá bom primeiro boa tarde a todos tá meu nome é Ilênia eu sou enfermeira do hospital evangélico de Belo Horizonte do ambulatório de transplante renal essa é a Rafaela nós duas somos enfermeiras lá no ambulatório e tem até alguns pacientes nossos aqui hoje nós viemos a convite do Maurício né pra poder defender essa causa mesmo né dos pacientes que ficam sem os imunossupressores porque a gente melhor que qualquer pessoa né que tá lá na frente junto com o paciente né então desde o pré-transplante né onde as vezes eles questionam a gente se realmente esse transplante vai fazer a diferença na vida dele né se quando ele transplantar se ele vai ter a medicação disponível pra ele né e a gente tenta incentivar mesmo sabendo de todas as dificuldades né que aparecem no meio do caminho pra esses pacientes a gente tenta incentivar eles pra que eles façam o transplante né que vocês como estão aqui né pacientes transplantados sabem que isso realmente muda a vida do paciente né proporciona uma qualidade de vida melhor pra ele né ele sai da máquina ele tem liberdade pra ele poder fazer as coisas dele ele pode viajar ele pode sair né então isso eu acho que faz parte da qualidade de vida de qualquer pessoa e eu acho que quando as medicações elas faltam na farmácia né o governo não proporciona a verba pra ser comprado a medicação a gente veta isso deles porque imagina só você tá lá na máquina eu nunca passei por isso vocês também não o Maurício já né então só quem passa pela situação da hemodiálise né que tá lá batalhando três vezes na semana que punciona a fístula né que perde a fístula e às vezes precisa de fazer um cateter peritonial pela barriga que tem que fazer de quatro em quatro horas uma hemodiálise peritonial só o paciente que sabe pelo que ele passou é que sabe o quanto é importante esse transplante pra ele né e o quanto ele precisa de preservar esse órgão né e aí a gente tá lá pra tentar auxiliar ele de todas as formas graças a Deus o nosso ambulatório é um ambulatório onde a gente dá o maior suporte pros pacientes eles tão aqui pra não me deixar mentir não tô puxando a sardinha pro nosso lado não mas a gente a gente vê né o paciente no início eu falo que é uma mudança completa né então ele chega lá abatido fraco desanimado a pele deles fica muda igual pele de cobra né depois que eles transplantam a pele renova tudo renova na vida dele ele começa a realmente ter uma vida né então a gente precisa de pensar que esse paciente ele merece isso na vida dele e por causa de falta de medicamento isso vai ser cortado dele de forma alguma né nenhum paciente quer ficar sem medicação lá no ambulatório a gente vê quantos pacientes que tem situação financeira precária que às vezes fazem empréstimos absurdos pra poder comprar a medicação que eles utilizam né quando é possível porque tem medicação que não tem nem condição de ser comprada né como o tacrolimus que também teve uma época recente agora que ficou muito tempo em falta né e a gente teve que se virar como o doutor Lasmar falou né que quando a gente troca a imunossupressão desse paciente o risco dele ter uma rejeição e dele voltar pra máquina é muito aumentado e aí a gente fala também dos doadores vivos né porque a doença renal ela é muito ingrata ela não envolve só o paciente ela envolve a família né então todo mundo se compadece desse paciente né com o que está acontecendo com ele quer tentar ajudar e aí você vai tirar o rim de uma pessoa saudável vai passar pra um paciente que está precisando e aí depois não tem remédio pra ele como assim não tem explicação né então realmente a gente está aqui pra representar os pacientes né não só do nosso ambulatório mas de todos os locais né todos os pacientes transplantados que realmente dependem dessa medicação pra sobreviver muito obrigado pela sua participação não é primeiro que eu não vou falar sobre o remédio eu vou falar só porque eu sou do conselho municipal certo e sou da câmara de farmácia do conselho municipal e nós temos a remune e a remane e a remune ela tem 400 remédios que fica só que o que o o municipal tem de distribuir distribuir pro pessoal tá 90% tá sendo 90% distribuído pro pessoal todo dia se você chegar lá na farmácia tá sendo distribuído e tem uma coisa o estado não tá repassando dinheiro pra nós nós tão pegando dinheiro do município pra fazer tudo que tem lá então são informações importantes e outra informação que tem de levar pro Zema ele é da empresa privada começou e depois fui fazer o negócio voluntário no município ele falou que não conhecia a Funed que é a fundação Ezequiel Dia ele tem dado todo o conhecimento que é muitos desses remédios muitas coisas que a gente tá precisando tem de ser produzida aqui ele busca a gente lá fora pra trazer pra cá e não sabendo que aqui tem gente com conhecimento pra fazer Muito bem eu acho que o Alexandre tá querendo fazer só uma responder uma questãozinha pequenininha pois não Alexandre só uma complementação assim como a sua manifestação outros também falaram a respeito da preocupação de não voltar a faltar medicamento né até pouco tempo os processos de aquisição de medicamento do Ministério da Saúde estavam sendo planejados pra apenas quatro meses quatro meses não é nem o tempo que dura o processo todo pra se fazer aquisição então você imagina acabou de comprar o medicamento não dá nem tempo de começar o outro processo então todos os nossos processos agora desde janeiro estão programados pra darem uma cobertura de 12 meses que é o máximo que até o momento a gente pode fazer por conta da questão financeira que o orçamento é anual por exemplo a gente não tem orçamento aprovado pra daqui dois anos três anos isso acontece todo ano os deputados vão aprovar né nas sessões que eles fazem de votação de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual que são atribuições de eles fazerem essas votações mas há um movimento de tentativa de negociação com órgãos de controle como é o caso do TCU de desenvolver mecanismos que a gente possa garantir que processos aquisitivos e contratos possam se estender até por mais de um ano até um período de repente assim de deixar garantida essa parte toda que é enrolada do processo administrativo pra até cinco anos porque aí isso também agiliza e reduz o risco da falta de medicamento quando a gente tem medicamento acabando e processo aquisitivo atrasado então há também só queria complementar porque houveram várias manifestações nesse sentido a gente está tentando expandir por hora o máximo permitido é 12 meses todos os nossos contratos a responsabilidade do Ministério da Saúde está sendo feita para 12 meses muito obrigado agradecendo aí o Renato Barros o Alexandre Martins o Omar Lopes Maurício o doutor Maurício e o Ederson agradecendo a vocês pela participação foi uma das reuniões mais representativas que nós tivemos aqui convido para a próxima reunião do dia 21 nós vamos falar sobre outro tema muito terrível que é terrível assim em termos de desafios que são as doenças raras a questão dos medicamentos então você está convidada novamente Celeste para vir aqui para a gente poder participar viu eu agradeço muito a presença de vocês e nós encerramos a nossa sessão muito obrigado